Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião de número 212. Primeiramente, dou boas-vindas aos nossos dois membros, ao João Lucas, como é que eu falo o nome dele? Juan, né? É Juan. E ao Juan, João Lucas do Programa de Administração, do Putegal, e o Juan da Contabilidade. Sejam bem-vindos aí, estávamos ansiosos para esperar os nossos representantes de sempre. Nós já estamos em três reuniões, né? Bom, começando aqui pela ordem do dia, o nosso primeiro item, o item 1.1, de gestão de pós-graduação geral, é um termo de compromisso de estágio. Eu tive uma reunião com eu e o Thiago e o Henrique, para fazer uma adequação no termo, me ajuda aí, Thiago, que você esqueça de alguma coisa, para que ele ficasse no formato adequado para ambos, né? Foi isso, né? Para a graduação. Que daria... não é tão comum, né, na pós-graduação do estágio. Não é comum, mas tem... Acho que a gente deve ter de três a cinco pedidos, mais ou menos, ali, desde que começou. Desde que começou? É. Não é algo tão comum, mas a gente precisa ter esse termo de compromisso. Então, o que muda nesse termo de compromisso? Acho que a gente deixou... Ele colocou uns comentários, né, professora? Então, as mudanças que ele fez aqui, principalmente, ele falou que é com base naquela minuta da... numa minuta padrão mais recente da reitoria, né? Foi isso que ele falou. Então, os itens ele sempre deixou aqui com uma observação. Esse aqui é o termo unificado. Seria tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. Ele tem o plano de estágio, que daí ele é individual, porque, né, não daria para padronizar. Daí aqui o plano, ele não teve alterações, né? O que ele deixou... que ele alterou é porque antes pedia... tinha duas perguntas, que era para a CCP responder. E daí, assim, teve um entendimento que não fazia muito sentido isso, né? Então, ele mudou e deixou como a ciência, né, das partes ali. Então, quem vai assinar depois esse plano de estágio é o supervisor, que seria... o supervisor na instituição, o orientador do aluno, que seria o supervisor de estágio dele aqui na FIARP, e a CCP, o aluno e a CCP, né? Então, ele mudou. Antes a CCP tinha que responder duas perguntas lá sobre o plano de estágio, agora ele... É só uma ciência, né? Isso. Algum comentário, pessoal? No primeiro também, algum... No primeiro a gente deixou praticamente como estava, né? E a gente só tomou cuidado de olhar aquela minuta... Que é tipo uma minuta padrão, né? Isso. Para ficar com... Para não usar termos que desse alguma... A ideia nossa, né? Eu estou aprendendo isso. A gente sempre... A gente está numa instituição maior, né? E tudo que a gente faz aqui internamente, a gente tem que respeitar o regulamento maior. Então, uma das coisas que eu tenho percebido que nós temos nos nossos regulamentos e tudo, é respeitar o que vem do maior. Então, essas normas... Então, a gente pode... De acordo com as normas da SalvaGR, de acordo com a minuta padrão, né? Então, a gente tem feito isso para não correr o risco de depois criar alguma coisa que vira interno e dar margens para essa discussão, né? Eu acho que aqui não tinha nenhuma coisa polêmica, não, né? Não, não teve nenhuma alteração. Bom, podemos encaminhar para a votação? Alguém tem algum comentário? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Então, aprovado por unanimidade. O item 2, do 1.1, né? Avaliação do reconhecimento de título de doutorado obtido no exterior pela senhora Ione Aparecida Silva da Cruz, na Universidade do Ninho, em Portugal. E a CPG deverá proferir o parecer circunstanciado sobre o mérito das atividades acadêmicas, qualificação da instituição e do trabalho. E teve um parecer favorável emitido pelo professor Cláudio Souza Miranda, 13 de maio. Não sei se vocês conhecem esse processo, mas ele passa por uma outra câmara, né? Passa pela CPG e depois... É a curricular, né? Câmara curricular. É, a CAC, né? E, então, muito provavelmente tem mais um parecer desse, né? Então, o Cláudio deu um parecer aqui, provavelmente alguém lá da contabilidade de São Paulo deu um outro parecer. E aí tem mais um outro que vai fazer um relatório dos dois pareceres, né? Que provavelmente vai ser o professor Amaui, vai ser presenteado com essa... Que geralmente são os presidentes ou vice-presidentes do CPG, que ficam com essa parede. Esse é o que vai pra cá. Esse é o que vai pra cá, né? Então, esse vai sair daqui e vai pra lá. Então, tem mais uma reunião que ele faz. E, normalmente, o parecer vai pra alguém que entende do assunto, né? Então, vai pra um professor da contabilidade. O relatório, não. Às vezes, não. Pode não ser pro professor Amaui. Eu que imaginei aqui, mas, pensando bem, já veio pra mim um de arquitetura. Então, não é bem assim, não. Acho que quem faz o relatório, ele meio que se baseia nos pareceres. Alguma dúvida? Podemos ficar minha provotação. Então, os favoráveis permaneçam como estão. E os contrários se manifestam. Provado, unanimidade, o item 3. Avaliação de reconhecimento de título de mestrado, obtido no exterior pela senhora Priscila Costa, na Bangalore University, Índia. Também, mesmo no capítulo 3, aí, do reconhecimento de títulos, que a CPG deve proferir o parecer circunstanciado. Nesse caso, ele foi desfavorável. Professor Renato Vieira. Eu coloquei aqui, professor. Então, é o mesmo padrão do outro parecer, né? Análise formal da instituição, onde o título foi emitido. Análise de mérito das atividades acadêmicas, né? Desenvolvido pelo interessado, conforme a área de concentração. Análise de mérito da dissertação. E se o trabalho é apresentado equivalente a dissertações ou tese defendida no programa. E depois tem a conclusão, tá? Lembrando que os pareceristas, eles tiveram acesso a todos os documentos pelo sistema Neto Web. Então, assim, a gente... Eu até trouxe, porque são vários documentos que eles apresentam, né? Pra fazer esse pedido. Então, coloquei como zip aqui. Mas eles tiveram acesso a tudo pra emissão do parecer, tá? E tem a conclusão aqui. Esse é uma universidade na Índia, né? Bangalore University India. Daí tem a conclusão que ele fez aqui, né? Pra... Pra indeferimento do... Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Podemos caminhar pra votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Bom, agora a gente entra no item do orçamento. A professora, então, foi aprovado, né? Para o... É. É desfavorável o parecer. Não, só pra esclarecer, né? O parecer da... Na congregação, você tem essa dúvida. Nós estamos votando no parecer. Então, os favoráveis ao parecer permaneçam como estão. E os contrários ao parecer se manifestam. E as abstenções também. Então, continua tudo igual, né? Isso. Obrigada. Obrigado. Bom, agora a gente tá indo pro item 4. Esse item... Ele é... Uma novidade pra gente, né, Tiago? Foi, pessoal. A gente tem que fazer um planejamento orçamentário. De acordo com as nossas metas, que serão aprovadas ainda na próxima congregação, nós temos que fazer um plano pra atingir. E eu fiquei muito feliz, na verdade, sabe? Porque eu não imaginei que a gente teria condições. Na verdade, eu não sei como que isso vai acontecer. Nós estamos descobrindo ainda, né? Mas, por exemplo, a gente... Essa parte de melhoria contínua dos processos, isso é um ponto que foi falado na última CELPA GR. A gente precisa trabalhar essas questões de processo. A medicina, se eu não me engano, a informagem fez uma outra estrutura de serviço de pós-graduação. Então, na medicina, se eu não me engano, eu não lembro se eram 19 programas ou se eram 24 programas. 24, né? Era 24. 24, dois secretários, né? É, e eles fizeram um programa pra cada... Cada secretário cuida de dois programas. Então, eles tiveram que reestruturar, porque eles não tinham o mesmo funcionário. Então, não foi uma questão de achar mais bonito, assim, né? Realmente pela falta de recursos. Lá eles têm uma prática de, às vezes, ter um funcionário que a fundação ajuda, né? Põe ali... Que a gente tem... Não é toda unidade que tem essa situação. E a informagem também tem alguma coisa nesse sentido. A gente tem que marcar de conhecer, né? Pra ver. Tem um sistema lá que eles fizeram também de... Você lembra o nome do Tiago? A gente mandou a mensagem... O que a gente está falando chama... É CIS Defesa? CIS Defesa. É isso, né? Eu não sei se eles criaram... É, então a gente quer conhecer isso pra ver se a gente consegue. A gente já fez algumas melhorias do ano passado pra esse, né? Acho que aquela parte do pai. Não sei se vocês observaram que o pai, antigamente, mandava um e-mail. A Erika mandava um e-mail pra gente. Glória a Deus. E agora... E eu sempre tava pensando... Nossa, coitada. Ela recebe 900 e-mails e aí tem que ficar caçando, né? Eu recebi e-mail todo mês. Pra um candorral de puxar aquilo agora. É, às vezes ela me manda até no WhatsApp. Eu já faço um ok lá no WhatsApp mesmo. Não me maravilha. E, enfim, né? A gente percebeu algumas oportunidades de melhoria. Isso disparou também, acho que eu nem comentei aqui com vocês, um projeto no International Office pra gente melhorar as questões. Acho que os dois coordenadores foram entrevistados. E aí a gente mudou isso pra internacionalização, na verdade. Era pra ser International Office e depois a gente viu que muita coisa acontece fora do International Office. Então, a gente já tava meio finalizando o projeto e depois eu quero mostrar pra vocês também, pra vocês verem. Tem muita coisa que eu acho que não faz muito parte da pós-graduação, mas tem muita coisa que a gente... É importante a gente conhecer como as coisas acontecem pra gente saber, talvez até sugerir coisas novas aí pra melhorar. Então, esse daí, ele fica dentro dessa otimização. Eu não sei como é que vai ser essa questão de recursos. A gente colocou um valor... Não importa, mas tá assim... Acho que... É, 20 a gente colocou. Mas, assim, eu tô imaginando que algumas coisas a gente pode usar STI pra fazer. Então, alguma coisa pra melhorar alguns processos. Embora, tem muita coisa que é de sistema da USP e que esse parece que é mais complicado ainda, sabe? Criar um campo. Você vai ter um membro de banca que é internacional, né? E aí, você cria um campo ali, porque daí fica mais fácil medir essa participação internacional. Então, essa parte do processo tá aí. Que tá na meta 24, né? E aí, tem a capacitação da equipe, que eu coloquei um valor aí... Falei pra Soraya que a gente não teve condições de fazer orçamento de tudo. Então, a gente colocou algumas coisas assim meio pra... Pensando que pudesse ficar num valor desse, né? Mas, a parte do processo, a gente já tem bastante coisa adiantada, assim, em termos de diagnóstico lá na sessão de pós-repulação. Aí, a gente foi pra parte da divulgação dos programas, né? A gente não tem aqui uma... Por exemplo, um vídeo institucional falando dos três programas, dos nossos grupos de pesquisa, fazer uma entrevista com os alunos, eles contando o que eles fizeram, o que mudou na vida deles, etc e tal. E eu vi um desse, da ESC, há uns dois anos atrás, mas a coordenadora não me deixou já passar pra ninguém, porque eu já tava numa fase de... Depois eu acabei esquecendo. E aí, eu mandei uma mensagem pra ela e perguntei quanto que eles pagaram e tal. Aí, ela falou, ó, a pessoa trabalhava aqui, mas ela montou uma empresa própria. Passei, eu peguei o contato dessa pessoa, mas a gente não teve tempo de ter uma conversa pra pegar o orçamento também. Mas, criar alguma coisa, talvez dar unidade, fazer individual de cada programa, ter alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí, o Rodrigo Basso, que deu uma ideia de valores aí pra gente, né? Mas, também, eu não sei se vai ser isso. Pode falar. Você vai falar, Marília? Pode falar. Ah, eu ia ter que fazer uma câmera. Mas, não, é porque, em universidades no exterior, eu já vi esse tipo de divulgação. Como é que eu fiz no Tertã, eu tinha a divulgação de cada programa de pós-graduação, aí os coordenadores falando um pouco e os alunos também. É bem importante. É, eu vi o professor que ele abriu a dele, na universidade dele, aí mostra, tipo, a cidade inteira, faz uma coisa, né? É, mostra o pessoal trabalhando, todo mundo feliz, né? Às vezes, até pensar em fazer alguma coisa em inglês, né? Pensando na internacionalização. É, foi bem. A gente dá um... O que eu vi era em inglês. É. Tem alguém que levantar uma mão? Professora Janaína. Pode falar, professora. Oi, tá me ouvindo? Eu coloquei uma luz aqui, ó. Tanto que o João reclamava, ó. Acho que tá melhor, né? É o seguinte, só uma dúvida. Essas propostas, elas estão relacionadas com aquelas alterações de site que a gente teve que propor no ano passado? Lembram disso? Porque nós colocamos várias demandas, né? Inclusive, em relação à internacionalização, mas eu não vi que mudou o site ainda. É uma outra coisa, ou isso faz parte daquele plano? Isso faz parte do plano que vai passar na próxima congregação. Sobre site especificamente, é isso? Então, planejamento acadêmico da unidade. Não, isso aqui... Vocês lembram disso? Que a gente tinha que fazer uma relação de coisas que a gente achava importante ter nos nossos sites. Eu acho que... Eu acho que... Nunca mais a diretoria falou. Tá, pode ser isso. Pode ser isso, né? É, mas não tá aqui dentro, não. Já tem uma sugestão. A gente tem que olhar pra isso também. Mas... Realmente, as nossas páginas são horríveis. Tanto pro público interno, quanto pro externo, né? Pássimo que nada em inglês mesmo. Mas tem uma coisa muito simples que eu vi esses dias. Agora que a gente passou tudo pra ser online, as nossas entregas, né? De teses e dissertações, a gente antes tinha até alguma identidade, né? Das capas e tal. E agora não se tem mais nada. É aquela capa de Word ou Arial, lá branca. E eu fui numa banca da ESC e aí você falou, ESC, agora eu lembrei disso. Eles têm umas capas tão bonitinhas, sabe? Com o logo do programa azul, escrito USP. E eu acho que a gente podia investir nisso também, de ter isso como capa. Porque agora, como é tudo digital, tem que ficar aquela coisinha branca lá. A pessoa vai fazer o download disso no banco de teses e sai aquele arquivo, um Word comum. Podia pensar nisso também. Fazer uma identidade aí que fosse semelhante, né? Porque é a identidade feia. Mas pra cada programa, pra ser capa. É um ponto de vista quase nada, né? Deve ser uma fração desse custo aí. Alguém tem que desenhar e procurar. Eu acho que isso já vem pronto, viu? Porque eu fui fazer uma apresentação e pedi um template, né? E o Rodrigo me passou. Tem alguma pra apresentação? É, pra apresentação de forma... Não, não, não. Eu digo para capas de teses e dissertações. Não, mas eu acho que ele vai usar a mesma identidade, né? Não vai usar cores diferentes, nem nada. Isso é a cor fé, então. Porque antes cada programa tinha uma cor, né? De capa de... Pelo que eu entendi, a fé agora também é uma identidade, uma carinha, né? E as coisas devem seguir continuando com isso. E aí eu fui perguntar pra ele se tinha alguma... Alguma identidade visual pra eu apresentar com a nossa cara, né? Quando eu fiz aquela apresentação que foi no... Ah, que vai chamar aquela... Não foi só PGR, né? Isso é importante também. A gente usar isso em palestras, em congressos... É, eu pedi, ele me passou. E aí eu tenho usado agora, mas... Ele vai divulgar, né? Parece que a congregação... Ah, eles ainda vão definir, não sei se você vê a diretoria, comunicação, o modelo que vai ser divulgado pra todo mundo, né? Ele falou isso pra gente naquela época, mas ainda... Eu acho que ele já tem alguma coisa bem adiantada. Só pra, então, estender essa sugestão, além das apresentações, pra também as capas de teses e dissertações, só isso. E nessa parte de... Obrigada, professor. Algum comentário, Mônica? Nessa parte de produção e divulgação de vídeos institucionais, a campanha de divulgação online, eu não coloquei nada pensando em... Acho que a gente começa devagar, né? Não tô pensando em ficar fazendo divulgação paga, né? Tráfego pago. Tráfego pago. Eu tava imaginando no primeiro momento ter uma coisa que a gente pudesse, na nossa própria rede social, né? Da própria unidade, mas cada um de nós aqui, divulgar também. Então, por isso que o custo é tão baixo. É mais pra fazer a arte, né? Pensando no primeiro momento aí. Até porque eu acho que isso deve ser bem complicado de pagar, né? Tráfego pago com dinheiro público, né? Talvez teria que ter uma... Acho que não consegue, né? Acho que não tem gente. Aí a meta 26 é uma meta que eu fiquei bem na dúvida, porque é pra divulgar a realização dos grupos de pesquisa. Quando eu vi essa meta no primeiro momento, eu entendi que fazia todo sentido, mas quando a gente foi fazer o nosso orçamento, aí eu falei, mas aí a gente vai divulgar só dos professores que estão na pós-graduação? Ou a gente vai divulgar de todos? Então, eu acho que teria que ser uma coisa junto com a comissão de PPQ, porque, enfim, acho que é preciso ter uma conversa em conjunto pra ver como cada um quer fazer essa divulgação. Mas por quê? E desse grupo de pesquisa pode sair uma oportunidade, alguma pesquisa que está em andamento, e aí você divulga, alguém vê e fala, nossa, eu tenho muita vontade de estudar isso. Tenho muita vontade de fazer o mestrado nesse sentido. Então, eu até conversei com a Soraya, e aí, como a gente estava no prazo pra entregar, então, ficou esse valor aí, pensando que a gente possa ter um apoio lá da CPQI. Pode continuar. Aí a 27, que é despesas com prospecção e negociação de parcerias. Essa é uma questão que a gente já pensa há alguns anos, né? Está aqui em 2024 mais. Eu acho que com esse projeto que eu fiz aqui com o pessoal, o workshop aqui no Brasil, a gente conseguiu fazer um modelo disso, trazer os pesquisadores da área de pesquisa clínica, e eles contaram as dores deles, e a gente estava tentando ver como resolver essas dores por meio de pesquisa, né? Juntando, no nosso caso, tecnologia e processo. Mas criar algum workshop, alguma coisa aqui internamente, para a gente fazer esse trabalho de resolver mesmo problemas, de problemas empíricos por meio de pesquisa. Esse não é um assunto tão trivial, né? Porque é uma questão, uma pesquisa bem empírica. A FAPESC tem feito muitas ações nesse sentido, ela tem feito no ramo do agronegócio, resolve, aí junta, faz uma espécie de centro de pesquisa, de alguma coisa assim. Então, teve algumas... Agora tem uma, inclusive, de tecnologia e saúde, que você junta especialistas, eles fazem uma proposta para resolver o problema de um hospital. Então, ele fica... Ele tem que ter um punho de pesquisa, né? Não é simplesmente uma consultoria. Então, a ideia é fazer alguma coisa nesse sentido, para a gente ter, de repente, uma forma de financiar bolsas, ou fazer alguma complementação de bolsa, que agora é possível, nesses projetos. Então, essa que é a ideia. A gente já tem um banco de empresas aqui, que... Não sei direito. Então, você faz parte dessa comissão, né, Marina? Como chama aquela comissão que cuida das empresas, que é relacionamento com a gente? Ah, o escritório de maçã. Isso. Eu acho que por ali a gente conseguiria criar alguma coisa nesse sentido. Então, a gente colocou... As empresas financiariam bolsas, é isso? A ideia é essa, né? Ah, legal. Teve uma vez que a gente teve contato comigo, que era... Ah, agora eu fui em Roló, mas era como se fosse um Slayer, ou ele leva, agora eu não planejava. E eles queriam exatamente isso, fazer uma parceria para financiar alguma... O ângulo de mestrado, de professorado, que pesquisassem o que eles precisavam sobre embalagem. Assim, para ter aquela embalagem, uma experiência melhor de consumo para os consumidores deles. No fim, eles pararam de responder, mas foi uma... É, meu receio é isso, né? Como é que vai ser esse... Se vai ser um convênio, como é que vai acontecer. Mas eu gosto muito dessa ideia. E isso, nessa Universidade de Berlim, eles fazem bastante. Mas, enfim, é outro país, né? São outras regras, não dá para a gente copiar exatamente como é. Mas é isso. Então, a gente colocou esse custo de 10 mil, pensando, talvez, numa viagem que seja necessária. A gente tem aquele dilema lá para fazer... Para pagar coffee break, que é difícil, né? Com dinheiro público, mas talvez alguma coisa nesse sentido aí. Que entra nessa linha de ampliação, de pontos de financiamento, né? Bom, aí a meta 28. Definir e analisar de forma integrada um conjunto de indicadores relativos com o de pós-graduação. Tem uma ferramenta nova? Apoema, né? Apoema, é. Apoema. Você está mexendo, né? Você acessou, professor? Está. Você está mexendo, né? Ajuda nessa parte de indicadores. Muito, né? A gente, pela Pipote, tinha o acesso ao Estela, que era um software que fazia mais bonitinho. Foi desenvolvido por uma empresa que foi montada por ex-professores na UFSC, que lá atrás tinham ajudado a desenvolver o... Está vendo? O Lattes. Ah, é? É. E ele faz a mesma coisa. Na verdade, na época que a gente foi, pela Pipote, fazer a aquisição disso, a gente chegou a conversar com a Denilson, porque ele já tinha feito esse trabalho lá para a área da Capes. Da computação? Da computação. Ah. Mas aí, na época, ele falou, ah, eu queria que fazer para outras áreas, não sei o que, acabou não conseguindo evoluir. Aí a gente fez a aquisição e aí ele virou o ProRetor de Rontem e ele fez para todas as áreas. Ah, então foi... Ele fez depois que ele virou ProRetor? É. Na verdade, ele tinha para a área de computação, aí ele só ajustou para capturar das outras áreas também. Que legal. Eu não sabia essa parte da história. Mas, assim, teve até um... Eu estava tendo contato bastante direto com o pessoal da... do comitê assessor da área de administração contábeis no CNPq e aí, por conta da Pipote, eles tinham pedido alguns dados dos programas de contabilidade. Então, eu baixei daí e mandei para eles adorar. Legal. Então, assim, pensar um pouco nessa... Ah, você está vendo aí a... Eu abri a gente. Vocês conhecem? Conhecem, professora? Já tira, assim, já interageu umas poucas vezes com a plataforma. É, inclusive daí que ele tira um pouco aquela coisa da fusão, né? Aham. Ele consegue simular a fusão. Ele consegue fazer a simulação. Você pode... Parece que ele consegue... Tem alguns programas que melhoram muito, né? Ele consegue comprovar isso. Daí, parece que ele vai pedir o token de acesso. Mas é só você cadastrar e vir em automático em 10 minutos. Então, não vai ser fácil. Não. Você volta, Marana, né? Volta. Então, a ideia é... Buscar alguma... Algo que nos ajude aí nessa questão. Eu acho que eu preciso da ajuda dos coordenadores para pensar nisso. E que o Botelho dê bastante facilidade com isso, né? Vou checar as ferramentas. Alguém aí, meu nome? Professora Janaína. Sou eu. Mais uma vez, vou falar. O que a gente mais precisa no Popegal são dados que não estão nem no SUPIRAM e nem os LATS que são dados de egressos. Então, eu não conheço esse software aí, mas eu tenho a impressão que ele vai dar os dados que já estão lá, né? Mas na hora da gente compreender o relatório, né? O subjetivo, a gente tem que caçar as informações e a gente está montando isso na mão. Uma planilha em Excel. Tanto para a egressos, onde eles estão, onde trabalham, quem está na área acadêmica, quem está em pública, o que tem publicado. E também na parte de internacionalização, que isso está muito... assim, de uma maneira muito espaça tanto nos LATS quanto nos dados do SUPIRAM. Então, a hora que chegar no ano que vem que a gente tem que fazer o relato, né? Da proposta do programa, vai dar um trabalho muito grande, vai ter que pôr todo mundo aí da CCP para ajudar, porque está na mão mesmo. E eu falo, e quando conversei com o pro-reitor, ele falou que era uma questão aí de... que era da privacidade dos dados, que era muito complicado. Mas é exatamente por isso que a gente tem a maior dificuldade aérea, a egressos. Um dos programas que eu fiz agora no relatório, dos pareceres, daquela autoavaliação. E um dos programas tinha uma ferramenta para... Preciso abrir agora os programas que eu esqueci o nome da ferramenta. Eu anotei em algum lugar, mas... A ferramenta para auxiliar, para fazer pesquisa, talvez? É, para egressos. A nossa consultora tem uma ferramenta lá que a gente vai usar também, que é uma pesquisa via WhatsApp. Mas talvez tenha alguma outra coisa que puxe de base, que já existem, como o LinkedIn. Lembra o nome da ferramenta que a consultora vai usar? Não, não é dela. A gente vai ter que pagar. Depois eu procuro aqui. É, eu vou dar uma procurada. Essa é paga também. Mas é barato. Não é caro, não. É barato, assim, a ponto de a gente poder pagar com o dinheiro nosso do programa. Sei lá, mil, dois mil, uma coisa assim. Então, essa é a ideia aqui da Meta 28, é estar investigando formas de... ter... melhorar essa busca de informações, criar um BI. Uma das coisas que a gente talvez precise para levar isso para a pro-reitoria é quais informações nós precisamos, né? Aliás, dia 12 de junho, nós vamos ter um encontro o dia inteiro com os pro-reitores. Então, se vocês tiverem isso fácil, eu posso conversar com a Denise, já que ele é outro, né? Então, eu acho que, assim, na linha do que a Janaína falou, a grande dificuldade é realmente que a gente tem muito aluno, não só do mestrado, mas também do doutorado, que ele não continua na carreira acadêmica, ele vai para o mercado, e aí, o ates dele não atualiza. Então, se você for saber onde o cara está, o que ele está fazendo, tem que ter outras ferramentas. Na contabilidade, a gente tem bastante um apoio do professor Claudio Mirada, que ele faz esse trabalho por conta das pesquisas dele, que é em cima de LinkedIn, essas coisas, ele tem um bom mapeamento, mas é um mapeamento também, não é uma ferramenta sistematizada. É tabela, Excel... É isso, tem um robozinho fazendo. Tem nenhum robozinho, não. O robozinho do professor Claudio Mirada. Por isso que ele sabe tudo? Por isso que ele sabe tudo. Por lá, ele é stalker profissional. Mas, enfim, eu vou ver o nome da ferramenta lá. Eu preciso abrir todos os... Abrir de novo as autoavaliações e eu preciso pegar esse nome de ferramenta. Na hora que eu pegar, eu passo para os coordenadores. Se vocês puderem dar uma pesquisada, que eles se facilitam. Então, vamos lá. Meta 29, que é desenvolver mecanismo para coletar a percepção do dissente sobre a experiência educacional na pós-graduação. Então, a gente já tem isso, quando termina cada disciplina, mas existe um receio de que o aluno fique, por exemplo, vai ter dois alunos na disciplina, três alunos na disciplina, para que ele vá responder realmente o que ele pensa, né? E também, talvez, da percepção dele final, né? Ele terminou o programa, ele está ali concluindo o doutorado, concluindo o mestrado. Essa avaliação a gente não tem. Da experiência completa dele, né? Então, isso é um mecanismo que a gente poderia trabalhar para criar algo interessante para fazer. Não é fácil fazer com o instrumento, né? Então, é uma coisa que valeria a pena a gente trabalhar isso, estar esqueciando quando que vem. na universidade que eu estava no exterior e eles fizeram que eu participei de um grupo local. Eles chamam no ano e meio de convite para os alunos e eles chamam para a galera do pessoal do PartiTI, né? Queria ver qual a nossa percepção dos fenômenos do TI e se conviverem que a universidade não tem. E aí, quando a divulgação, eles pagam. Aqui eu sei que não, aqui não, mas assim, mas eu acho que o pessoal que dá a resposta também para pegar a mulher dessa sala, chamam para a esposa. Eles pagam para participar do grupo local? É, né? Bastante. Mas, sempre para nós, né? É isso. Mas, eu acho que vai depender. Alô, quem leva essa sala, chama, não vai dar um número muito grande. E aí, vocês têm um feedback, né? Que é tudo que vocês acharam que está faltando, que é preciso, que não precisa. Além de que chamar, também é simples de engano. Eu acho que se a gente atenda, o que faltou, que vocês sabem, durante o primeiro ano aqui na pós-graduação, o que faltou? Você está terminando. a pós-graduação, o que você acha que faltou? Vou poder, não pedir ideia nesse sentido. Eu acho que é uma boa, eu acho que algo precisa e eu acho que é um ponto que é difícil. Bom, é isso, então. Então, o valor também, a gente deixou um valor baixo, pensando, enfim. O programa de inverno, que é uma outra questão, o Meta 30, esse é o, assim, talvez seja o mais difícil de todos, na minha percepção. Espero que eu esteja enganado. por quê? Porque se a gente for fazer algo pago, né, um programa de inverno pago, trazer alguém de fora, dar um curso, ele não vai valer crédito, a gente não consegue fazer valer crédito com o aluno. Enfim, aí a gente teria dificuldade também de conseguir pagar essas despesas do professor que está vindo. se a gente fizer via USP mesmo, cadastra a disciplina, o professor vai ter que entrar ou na CPG ou em algum dos programas, né, e ter a disciplina, vale crédito para os alunos, aumenta o interesse, mas aí tem que entrar com a financeira, né. Então, a gente vai bancar isso. Então, sei lá, eu joguei esse valor aí, mas essa é uma questão que, alguém tem algum comentário para fazer em relação a isso? essa parte de curso de inverno? Então, esse é um negócio que é legal para caramba, tem muita visibilidade, o problema é, não é só cadastrar na USP, né, é trazer aluno de fora também para fazer a disciplina, porque eu acho uma maneira muito do aluno vir, conhecer o programa. E daí seria tipo o summer, né, mas aí é aluno de pós, né. Exatamente. E eu acho que era uma maneira excelente, só que aí fazer isso com uma disciplina, aí vai ter que fazer aluno especial, não sei o quê, aí começa a aumentar a complexidade. Aí teria que ser como extensão, né. Essa que é a questão. Ele é da CPG? Se ele é da CPG, ele vai ter que entrar como disciplina. Se ele é da extensão, a minha dúvida é onde ele está. Porque o summer, se eu não me engano, ele é extensão, né. O summer é da extensão. O summer é da extensão. Acho que ele é extensão. Com certeza. É, então... O summer é da extensão que eu já assinei, ele é da extensão. Então, aí eu não sei, aí se está aqui dentro da CPG, eu estou entendendo que ficaria mais viável ter uma disciplina cadastrada, trazer um professor estrangeiro de um assunto, sei lá, um assunto que fica bom para os três programas, né. Enfim, aumentar a nossa internacionalização. e no primeiro momento a gente poderia pensar em trazer o professor e talvez no segundo momento pensando em trazer alunos também, não sei. Eu não sei se os alunos teriam alguém interessado em vir tão longe, dentro do Brasil e longe, né. Para países da Europa, tudo que está. Ah, mas eles gostam. Eles gostam. É, os alemães, eu fiquei impressionada. Não, porque eles não gostam muito, não. Eles preferem estar de praia, essas coisas, eles gostam. Não, mas eles adoraram o Ribeirão, aqui, os alemães que vieram aqui. Porque, nossa, esse Ribeirão, o que eu vou fazer com eles, né. E, de repente, eles adoraram o Ribeirão Shopping, adoraram a universidade, as plantas e, enfim, né, descobriram o que elas já praticavam. Só de ter sol já está bom. É, sol todo dia, né. Eles ficaram, nossa, que delícia. Até um dia que eu falei, ah, gente, esse dia é muito raro, né, um dia ele estava bem nublado. Ele falou, ah, isso aqui para a gente é um dia bom. Então, essa daí é uma que, em princípio, eu consigo enxergar ela. Eu só queria ver se vocês têm alguma ideia de frente da minha aqui, porque a minha visão está alimentada. Vocês também conseguem enxergar só como disciplina de pós-graduação mesmo, né. Que seria, mais ou menos, as disciplinas das portuguesas que viram para cá, né, de poder fazer um... uma coisa de sentir. Tem, sei lá, uma disciplina... São 30 créditos por semana, né, que pode ter. São duas horas, cada hora é 15, acho que era isso, né, que eles lançaram aquela circular, né. É 30 por semana. Então, eu queria fazer, eu queria fazer, assim, se fosse 90, seriam três semanas. Se for 60... Vamos fazer disciplinas em parcerias? É, vir alguém para cá administrar uma disciplina. E, assim, eu pensaria no inglês, né, para já trabalhar a internacionalização, embora isso não está escrito aqui, programa de inverno só, né. Ah, tá. É eu que estou pensando no inglês para trabalhar essa questão da internacionalização. E a meta 31 é a questão que a gente acabava de falar. Ah, eu tinha esquecido que ela estava separada, né, que é a questão dos egressos aí. A gente colocou um custo relativamente baixo aí, essa assinatura que precisa ver quanto ela vai custar, mas, enfim, a gente precisa melhorar essa questão de comunicação. Talvez o Claudio possa nos ajudar também, né, de repente até ter um estagiário para se poupar fazer. Se essas ferramentas que tem no mercado não ajudar, de repente fazer um negócio manual mesmo. Porque quem não está no Lattes, muito provavelmente está no LinkedIn. Eu não sei como que é isso, se já tem ferramentas automatizadas que vai lá no LinkedIn. Vira e mexe, eu recebo umas coisas no LinkedIn pedindo para responder questionário. Então, não sei, se vende o robôzinho. Eu tenho uma pergunta que vocês vão ter que pegar o Marcelo lá no PTG. Você sabe como é que vocês fazem o acompanhamento de egressos? Aqui no PTG, a Selma sai literalmente assim. Manual, né? É. Uma desconfiança diária mesmo. Tem que ajudar, tem, né? É, o número de alunos no histórico do PTG não é absurdamente grande, né? E tem muitos alunos que ela tem, os mais recentes, ela tem, assim, um contato. Mas, ela literalmente sai na mão mesmo, assim, ah, você tem, liga para um aluno, você tem um contato digital, aluno, ela tem, ah, você me passa o telefone, você me fala. Mas isso é dor de, eu fiz a avaliação de quatro, teve a alta avaliação de quatro programas e eu fiz a relatoria depois dos pareceres desses quatro. É dor de todo mundo. Desse, pelo menos desses quatro aí, nitidamente é uma dor evidente, né? O acompanhamento dos egressos. Um deles que... a vontade de pegar a ferramenta tipo unquedinha, ou lá, que o nome da pessoa você acha? Então, uma vez você acha o link não muda. E-mail, telefone, as pessoas mudam. Tem que deixar a atualizada, Essa voz de dados. É. E aí é o negócio, quem está na carreira acadêmica atualiza o LATS. Pelo menos na contabilidade, não é todo mundo que está no LATS, mas é uma boa parte e eles atualizam. Tá bom. Eu tenho uma, mas eu sei que ela está fazendo isso para ver o crescimento da carreira dos alunos de administração, vai dar graduação. Legal. O ideal está fazendo isso manualmente no LinkedIn, ele dá um trabalho que falta alguém, ou eu acho que 400 alunos, por conta disso. Não, não, um por um para eles na família, então demora. Acabou, professor. Acabou, né? É aquela coisa que a gente não sabe se eles vão direcionar para STI, comunicação, algumas coisas estão aqui, né? É, a gente tem algumas dúvidas ainda com relação a esse orçamento. Eu e o Thiago, a gente conversou, tentou falar com o Rodrigo também para ver o que a gente poderia pedir para a nossa assessoria de comunicação fazer, que poderia ser interno, não sei o quanto que eles têm de recursos lá para poder nos ajudar. E essa parte da STI, né? De repente, por exemplo, vamos pegar uma ferramenta para controle dos egressos. O quanto que a gente poderia ter uma ajuda da STI para isso? Não, o professor só para responder. Essa previsão de recursos são recursos da diretoria. A gente tinha uma previsão lá, não lembro. Foi a diretoria que pediu, né? Foi a diretoria que pediu. Foi a diretoria que pediu. Daí, parece que vai passar no CTA e depois congregação. Ah, então já tem uma verba que damos para a CPG para o regerência. Então, isso para mim é super novidade, né? Eles nunca pediram assim. Porque aquela verba que a gente tem da CPG é bem difícil de gastar. Então, por exemplo, vai fazer um evento, não tem como gastar para o coffee break. Eu consegui pagar a viagem da querida do Matheus, né? Do Matheus, foi. Então, eu não sei, por exemplo, vamos pagar uma consultoria aí para fazer, mudar alguma coisa. Mas, a gente fez aqui o orçamento, né? Como que vai ser para colocar em prática, eu vou descobrir. Professora, só para complementar, são dois créditos por semana, então são 30 horas, é isso mesmo. São 30 mesmo, né? Isso. As disciplinas, normalmente, tem 90. No PPG, a maioria, né? São nove semanas. Nove. Seis créditos. Então, é isso, pessoal. A gente apresentou esse planejamento orçamentário. Sinceramente, a gente não teve condições de pedir um orçamento, até porque a gente queria conversar com os coordenadores sobre o que eles queriam fazer no vídeo. Acho que nenhuma empresa dá um orçamento para a gente assim, sem ter toda essa história, né? Esse tem que passar para votar também, né? É, só para referendar, né? Só para referendar. Algum questionamento? Podemos caminhar para referendar? Ah, foi aprovado a referenda, né? Então, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Abstenções. Vamos aprovar. Unanimidade. Bom, vamos lá. Agora, a gente vai para o item 1.2, que é o programa de pós-graduação e administração. O primeiro item é a aprovação, é a proposta da grade horária do terceiro trimestre. Está tudo certo, conferido, né? A gente conferiu. Alguém quer fazer algum comentário? Deve passar em bloco, esse? Ou não, melhor não, né? Bom, vamos passar para a votação porque a gente tem que ficar dentro do lançamento. Então, favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Abstenções. Horário, então, aprovado. Bom, agora a gente vai para o requerimento para trancamento de matrícula da aluna Juliana Maria Costa, do curso de doutorado. E orientada do professor Marcelo Marcos Piva, de Mágio. Ela pediu por 365 dias. A CCP aprovou, no dia 2 de maio, por 180 dias. E o Tiago, que eu aproveito para dar os parabéns para ele, muito atento, percebeu que ela, como ela está desligada, porque a data que ela tinha que ter entregado a inscrição da qualificação, a inscrição da qualificação é 1º de abril, né? Isso. O regimento permite que faça isso em alguns casos, né? E o caso dela está dentro desse. Só que quando ela voltar, ela tem que entregar no mesmo dia. Então, assim, vai ser uma coisa que pode dar um problema até no sistema, né? Porque ela é reativada no mesmo dia, vem esse prazo dela, sabe? Então, o Tiago fez essa conta aqui e percebeu que, como ela já estava desligada, assim, foi muito bom que você percebeu isso, porque senão você ia pegar gente de surpresa lá na frente. Ia ser um problema para resolver mais difícil do que agora. E aí, o Tiago conversou com o Marcos, e o Marcos falou que o ideal seria que o prazo não fosse 180 dias, que fosse um pouquinho menos para que dá tempo dela... Ser religada. Tipo, ser religada e não ser o mesmo dia que ela tem que depositar. Porque eu nem sei se dá tempo de fazer isso no mesmo dia, né? É, ele falou que não. Não tem jeito, né? Ele falou que a gente nem vai conseguir cadastrar. Não tem como fazer. E aí, a gente pensou em botar 5 dias, eu te mandei mensagem, mas eu não sei o que você respondeu. É, porque o prazo é 1º de abril, caiu numa segunda-feira. Então, tem uma... Pode ser que o prazo dela seria no dia 30 de março, ou 31 de março, e não caiu porque era um final de semana, sábado e domingo, né? Então, assim, pelo menos, talvez uns 3 dias ali daria uma margem de segurança, né? Para a gente fazer o cadastramento. Mas, assim, vocês fiquem à vontade, né? Eu vendei colocar 5 dias. Aí, eu gostaria de ouvir a coordenação do Piper Gal, se fica de acordo. Para só ter uma margem de segurança. Para a Luna, não vai mudar nada, né? Só para explicar. Eu, de certeza, eu agradeço o Thiago ter visto isso, mas eu podia, inclusive, ter sido comunicada antes para poder pensar, inclusive com a Luna, né? Porque, vejam só, quando a gente pede e concede, né, um trancamento desse, por motivo de saúde, a princípio, ela não está trabalhando na tese, né? Ela vai parar para cuidar da saúde dela. Ela teve longas conversas com a Érica, comigo também, a gente avisou, inclusive, que não seria o prazo que ela solicitou, e sim 180, porque é o prazo que a gente tem na declaração médica, né? Depois vimos até que, dificilmente os médicos fazem um atestado além desse prazo, e o que foi dito a ela, na época, foi que após esses 180 dias vencidos, ela talvez pudesse renovar por mais 180, porque ela poderia ter até um ano de trancamento. Então, agora que essa informação veio para mim, então eu poderia já ter falado com ela, tentado algum contato. Claro que a gente não tem como prever nada, né? A princípio, ela pode voltar, mas ela pode pedir novamente mais 180 dias, né? Então, eu fico um pouco, eu tenho que pensar um pouco aqui no que é melhor. Como é que a gente justifica para ela que a gente vai dar cinco dias a menos do que ela tem direito por uma questão de sistema? É isso que eu fico um pouco irritada com as coisas da USP. A gente vive sempre em função de sistema, a gente não vive em função das demandas. Então, não é? Ela tem direito a 180. Como é que a gente justifica isso? Então, que a CPG vai dar cinco dias a menos para dar tempo dela poder fazer o depósito? Mas e se ela tiver interesse em renovar por mais 180? Ela poderia renovar, isso não vai tirar o direito dela. Professor Genaína, deixa eu ver se eu consigo esclarecer. O prazo dela, no caso, ele não vai ser reduzido, tá? Os 180 dias, são os 180 dias que foram aprovados pela CCP, que a CPG pode aprovar. A questão é a data do a partir de, porque a aluna, no pedido dela, ela colocou o primeiro de abril, que aprovava o primeiro de abril, e é o dia que era o prazo de inscrição na qualificação dela, o primeiro de abril. Ah, agora eu compreendi. O Marcos Rogério falou é que operacionalmente, a hora que a gente for cadastrar esse trancamento dos 180 dias a partir de primeiro de abril, a gente não vai conseguir fazer isso nesse tema que é o prazo dela. Isso, agora eu compreendi. Entendeu? Certo, mantendo os 180 dias, então, quanto antes, é melhor. Aí tudo bem, cinco dias. Porque aí ela tem os 180 ainda, né? Aí coloca o prazo. Deixa eu ver o calendário. Só precisa ver certinho aí, pra não cair num domingo, dessas coisas. Então, se ele é 31, é um domingo, 30 foi sábado, um, dois, três, quatro, cinco. Seria a partir de 27 de março. Tudo bem? Então, tô colocando cinco dias. E ela pode sim pedir de novo, depois do trancamento, até o total de 365 dias. Tá? Ela pode fazer isso. Só pra esclarecer, Janaína, isso foi realmente um... Algo que o Tiago desconfiou, mas ele não tinha nem certeza. Então, até consegui falar com o Marcos... Eu consegui hoje de manhã. Falei com ele hoje de manhã. E aí, isso realmente... Minha preocupação só é o prazo da aluna, porque ela queria mais, né? E aí, o orientador dela, que também é médico, fez toda uma justificativa, né? Da situação delicada dela. Então, eu acredito que ela vai querer postergar por mais algum tempo. Então, ela tendo esse tempo hábil aí, ok, tudo bem. É, na verdade, vai dar na mesma de colocar um pouco antes, mas é interessante começar antes o apartamento dela, né? Isso. Tudo bem? Ok. Podemos encaminhar pra votação? Estou avorado se permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado. O próximo item é a proposta de alteração do regulamento do programa de pós-graduação, que foi legal. Não sei se vocês querem que eu passe, professora. Não sei se vocês querem que eu passe. Você quer fazer uma apresentação, Janaína, das mudanças? Eu acho melhor, mas eu acho que é melhor colocar aquela versão em que apareçam os controles. As marcações em PDF, professora. Eu não estou vendo aí, estou só vendo um risquinho do lado. Ah, tá, tá. Sim, deixa eu... Acho que é só... Isso, para conseguir ver melhor. Então, o que a gente fez foi o seguinte, ao longo dos últimos... Se tiver algum ponto específico, professora, você me avisa, tá? É, eu vou pedir para você parar em um ponto específico, que é o do formato, porque os demais são apenas ajustes. Por exemplo, aí, o fator de impacto, muitos alunos tinham dificuldade, a gente consultou a secretaria, né, na hora de depósito, dúvidas. Então, a gente acertou a redação, para não deixar dúvida qual que era o indicador que a gente estava pedindo do JCR, ou algumas questões aí, né, de autoria, quando vai ser doutorado direto. Então, isso aí são apenas ajustes de termos para deixar mais claro. A grande mudança mesmo, que aí foi uma demanda que veio dos alunos, e nós ficamos muito tempo, né, os alunos participaram bastante lá na CCP, da redação disso, de colocar um formato alternativo, que a nossa tese é formato tradicional, desde o início. Mas, apesar disso, apesar da gente ter 14 anos de doutorado já, alguns alunos seguiam um formato alternativo, se baseando em outros programas, e talvez achando que esse era um formato comum a todos os trabalhos dentro da USP, mas não é isso, né, o formato oficial na USP é o formato de tese, é o formato que a biblioteca tem lá, todas as diretrizes, mas há possibilidade de formatos alternativos, e para isso, cada programa tem que fazer a sua regra específica e colocar em regulamento. é exemplo aí do que faz o PPGCC, né, você já tem esse formato há algum tempo, e aí a gente tem que colocar todos os detalhes em relação a conteúdo, ordem, se pode ou não pode publicar, se puder publicar, autoria, quem pode, ordem de autoria, então, são muitos detalhes que nós demoramos alguns meses para fechar, pode um pouquinho mais para frente, Tiago, acho que está mais lá para o final, porque, está vendo, essas mudanças que estão aí, são mudanças menores, são só esclarecimentos, na verdade, e aí, a gente, a princípio na CCP, a gente tinha julgado que a gente ia aprovar o formato de tese alternativo, como coletânea de artigos, mas que esses artigos não poderiam estar publicados por algumas questões que nos preocupavam, principalmente no que se referia a tirar, a perder, o ineditismo, não a originalidade, mas o ineditismo, e aí foi uma discussão intensa, mas quando isso chegou no nosso conselho, nós ouvimos vários depoimentos, professores e outras sugestões, então, nós retomamos a discussão na CCP, durou mais dois meses, então, chegamos nessa sugestão aí, que foi aprovada na CCP e no CRAD, que tem, então, esse formato alternativo, de no mínimo dois artigos, mas nós não limitamos isso a três, são quantos os pesquisadores quiserem, lembrando que é um formato alternativo, é só para quem quiser seguir esse formato, e nós temos alunos que já fazem, como eu disse, mesmo sem estar no nosso regulamento, e aí, enfim, nós colocamos todas as instruções de formato, o que tem que ter, então, a capa, enfim, não preciso ler, um pouquinho mais para baixo, fala, então, o que deve conter cada parte, e eu acho que, onde que está, deixa eu só ver a parte que fala da publicação, isso, é o item C, e aí, esse que foi, essa foi a nossa última inserção, que a gente colocou lá na CCP, e que, então, fechou essa nossa discussão, que nós decidimos aceitar, então, os artigos publicados, mas com algumas ressalvas, entre elas, a autoria desses artigos, e também, nós deixamos claro lá, em alguns dos itens, que fala sobre formato, que é preciso haver ao final, não é simplesmente colocar os artigos em sequência, e entregar, tem toda uma amarração, que a gente orienta como fazer isso, na introdução, na metodologia, e depois na conclusão, de ter toda uma amarração desses artigos, eles não podem ser soltos, né, então, isso está orientado, e com relação à autoria, nós colocamos isso, então, a questão do aluno ser o primeiro autor, e de coautor poder ser o orientador, coorientador, ou, ou, né, supervisor, no caso de doutorado Sandwich. Colocamos também algumas questões aí, se for publicado, não pode ser em qualquer journal, tem que ter aí, esse fator de impacto mínimo, a tese também pode estar escrita em espanhol, se for em formato de artigo, enfim, colocamos aí algumas instruções específicas para o formato coletânea de artigo. Mas, ah, isso aqui a gente até se baseou no PPGCC, esse item G, né, se tiver ali, não vai poder pedir, se tiver publicado, então, não pode pedir crédito especial por publicação, neste caso, do artigo fazer parte da tese, né, Tá bom, e aí, em seguida, deixa eu só ver, Thiago, se eu não esqueci mais nada, mas pra frente, eu acho que não, só assim, nós colocamos finalmente aí, o relatório de similaridade, né, como item integrante aí, dos documentos para depósito, que na verdade, até hoje, né, os orientadores, eles não ficam nem cientes, porque não passa por eles, esse relatório, então agora vai passar, e deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra baixo, é não, similaridade de novo, então, basicamente, assim, a grande mudança é essa, essa permissão, para quem quiser, não é obrigatório, tem um formato alternativo, de coletânea, esses artigos não precisam estar publicados, mas se estiverem, as normas estão aí também, então, eu acho que com isso, a gente cumpre aí as demandas, né, desses alunos, que já vêm fazendo dessa forma, e que nos perguntavam orientações, e simplesmente não tínhamos, né, o nosso formato mesmo é tese, é isso, então. Teve só mais um comentário aqui, Janaína, nos orientadores externos, também ficou muito bom, esse item C, que está como ser bolsista de produtividade em pesquisa, se atuante no Brasil, ou não é bem falado, isso, muitas pessoas, inclusive ex-alunos, né, nos procuram, para saber sobre as normas de credenciamento, e esse item C, ele tinha sido colocado, na gestão anterior, porque a gente estava com uma demanda, muito elevada, de pessoas para fazer parte, aí, do nosso quadro de professores, e aí foi colocado isso, então, como um critério, mas nós temos muitas pessoas atuantes, no exterior, brasileiros ou não, que querem fazer parte, ou podem querer fazer parte, do nosso quadro de permanentes, não de colaboradores, mas de permanentes, e seria interessante, por causa da alta produção, e a gente fica esbarrando nesse item, então, colocando isso, a gente passa a permitir, pessoas que não têm bolsa de produtividade, mas, talvez, tem uma coisa muito mais valiosa, porque eu queria mais, Janaína, sua voz está lá sumindo um pouco, sumiu de vez? Agora voltou. São essas porcarias, que não funcionam. Isso, então, é isso, a gente passa a aceitar, para o caso de professores, que atuam no exterior, e que, obviamente, não vão ter a bolsa do CNPq, eles demonstrando, que possuem financiamento externo, de alguma fonte reconhecida, a gente pode considerar também. Mas, isso sempre é julgado, por um parecerista, e depois, avaliado em CCP. Só mais um comentário aqui, que eu estou me lembrando, tem JCR, teve alguma conversa na CCP, a respeito do índice do Scopus, para esses artigos? não, não, nós consideramos que é bom, mas, mais relevante, porque é o que é realmente utilizado pela CAPES, para separar os programas, que vão concorrer a 6 e 7, né, eles usam, o indicador JCR, eles também usam, outros indicadores, mas aí, a gente resolveu não colocar, porque eles são muito específicos da área de gestão, e aí, muita gente que publica fora da área de gestão, vou dar só o exemplo da Gessiane publicando na Nature, ela não entraria, né, seria desconsiderada por não ter esse indicador específico da área de gestão. Então, a gente considerou que o JCR, ele é bastante abrangente, ele já era utilizado, a gente só deixou claro, porque como tem outros indicadores, a gente deixa claro que é o indicador, que é o Impact Factor, é o fator de impacto. Tem outros que também são do JCR, mas não são calculados dessa forma. Então, é isso. Posso só fazer um comentário? Claro. Não é, eu sou super favorável a ter esses cortes aí, na contabilidade, a gente, quando fez isso, e aí, o problema na mão de quem que cai lá na reitoria, é só avisar que pode ser que ocorra isso. Sim. A gente, hoje, coloca nos estratos superiores, ou nos dois, três estratos superiores, porque a gente tinha chegado a colocar JCR tal, e aí, quando bateu lá na Câmara da Pró-Ritoria de Pós-Graduação, o pessoal falou, não, não pode colocar o número, porque amanhã depois esse número muda, não sei o quê, a gente bateu lá duas vezes, e voltou, e só aprovaram, quando a gente tirou todo o número. faz muito sentido. Marcelo, faz mesmo. Eu vou votar, já adianto que eu vou votar a favor pela mudança, porque eu acho que são critérios claros e objetivos, eu só estou compartilhando o problema que a gente teve, e se cair na mão da mesma lógica, pode ser que faça direto, tá? Sabe por quê? A gente, nesse momento, não pensou nisso, por quê? Como o regulamento, ele é relativamente novo, ele é de 2021, a gente só está fazendo agora mesmo, para inserir essa questão aí do formato, quando ele foi feito em 2021, eu estava na CCP já, aliás, estou na CCP faz 20 anos, né? E a gente já mandou com o JCR dessa forma, só que era um JCR bem menor, era até ridiculamente pequeno, era 0,01, sei lá, era muito pequeno, e eles pediram para aumentar, eles não questionaram usar o número, eles só questionaram ser o número baixo, por isso que dessa vez agora, a gente não pensou nisso, mas com a tua fala, eu entendo que é um risco sim, porque realmente o JCR, ele tende a aumentar, a gente é só acompanhar a classificação da CAPES, o que era A1 antes, e o que é A1 hoje, é mais que o dobro, do que, sei lá, cinco anos atrás, então realmente, pelo fator de impacto tender a subir, essa regra fica desatualizada daqui a alguns anos, então, pode ser mais seguro sim, mandar como extrato superior, ou quartis, né? Esquartis. Eu prefiro mandar sim agora, porque há uma demanda forte desses alunos, e a gente aumentou esse JCR, não era meio, era acho que 0,1, coisa assim. Marina, você que é do programa, é a única do programa aqui. Ah, eu já tinha colocado um mesmo comentário sobre colocar o escopo, talvez, ou isso nos quartis também acho que funcionaria, em vez de deixar só de JCR, porque tem revista que, ela é boa, mas ela não tem JCR, tem só o Hscopes, né? Então, se fosse isso pelos quartis, funcionaria? Agrofaria o escopo também? Eu acho que ele seria uma ótima alternativa, até junto com o fator de impacto, porque o fator de impacto, vai fazer isso agora um pouco de tempo, porque o Jornal é novo, já com qualidade, e ainda não recebeu o fator de impacto. Porém, o SJR, ele já recebe. É, eu acho que... É, a gente pensou nisso, o indicador que eu estava falando, eu não sei se vocês se acompanham na economia, ou na contabilidade, que é o ranking da ABS. Sim. E que é muito valorizado pela CAPES e tal, só que tem muito professor que não publica lá, porque não publica em Jornals de Business, né? Então, por isso que a gente colocou o JCR, que é uma métrica que a CAPES ainda usa, pelo menos nesse quadriênio, né? Para separar ali os... Vai ser. E vou dar um spoiler, tá? É bem provável que o PQ da área também vai ser baseado em ABS. Em ABS, é? É. É bem provável. Nós pensamos em colocar esse ABS aí, mas aí ficou com essa dúvida, porque tem muita multidisciplinaridade. Muitos professores, inclusive a Marina aí, publicam coisa que está mais relacionada com medicina às vezes, mas que tem aí os nossos... Nossa visão de gerente, né? E aí acaba perdendo, porque não entra lá. Mas se tiver um JCR muito elevado, vai continuar num outro quesito, né? Como a gente está muito preocupado com esses seis, né? Não pode sair da nossa mão, por isso que nós mantivemos aí o indicador JCR. Se não tivermos o JCR, vai adicionar ou escopos, ou ABS, tanto, né? Com outros critérios, além do JCR. É, aí teria que fazer um trabalho para analisar a equivalência, né? Um JCR meio equivale a quanto dos escopos, equivale a quanto do ABS? Isso nós não fizemos. Não tem como eu te falar agora aqui. Lá, vocês colocaram o JCR, não, a gente tirou... Tirou totalmente. Vocês não têm, né? A gente usa o SJR para credenciamento de orientador. Mas SJR é escopos, né? Não, SJR é o simado, irmão. Aí a gente fraciona. Então a gente pega, tem cinco quintis, e o primeiro quintis a gente fraciona entre os dez melhores, e os fios entre zero e dez, e dez e vinte. Aí depois os vinte e quarenta, quarenta e sessenta, sessenta e oitenta e oitenta e cinco. Eu entendo que esse mágoa é o escopo mesmo, né? Não sei. Acho que é. Então acho que é. Acho que é assim, porque quando você vai ver a revista, entra nesse site. Você está lá no escopo, aí você clica na revista, você está lá no escopo. Vai para esse site. Então, a verdade é que é o escopo. Isso. É. E um outro comentário que eu tinha feito também, é em relação ao item A, do, acho que é o X13.1, item A. Fala, tese de doutorados podem ser compostas por nenhum dos artigos, um texto, final para a defesa. Aí. que podem estar publicados, aceitos para publicação ou submetidos a periódicos acadêmicos de relevância internacional. Mas no formato de tese normal, se eu não me engano, existe uma regra que o aluno tem que submeter um artigo para uma revista no momento que ele vai entregar a documentação de inscrição. Isso. Também vai valer para esses. Também vai valer para esses. Só que daí esse artigo A, ele está contradizendo isso. Porque ele está falando assim, podem estar. que podem estar publicados, aceitos para publicação ou submetidos. O que eu sugeri foi a gente trocar podem estar por devem estar. Então, que devem estar publicados, aceitos para publicação ou submetidos a periódicos acadêmicos de relevância internacional. Porque quando você põe o pode, pode ser que não seja nenhum desses. É, e quando você coloca podem estar, o aluno pode falar, bom, então eu não quero nem submeter, nem... Mas Marina, não, mas tudo bem, entendo que você está preocupada com o não cumprimento, mas essa regra vai ser cumprida porque dentre os documentos para depósito vai aparecer o artigo. Se o artigo fizer parte desses daí, da coletânea, e estiver já publicado, vai ser aceito. Talvez a gente tenha que deixar um pouco mais claro, né? É. Eu acho que sim. Mas assim, não acho que isso está sendo invalidado. Porque mesmo que ele não publique nenhum, olha, ele fez no formato de três artigos, por exemplo. Ele não publicou nenhum, mas um deles, ele submeteu para uma revista que está lá nos critérios para fazer o depósito. Mas aí, como devem estar resolve, porque se a gente coloca devem estar publicados, aceitos para publicação ou submetidos, ele pode ser submetido. Não, mas calma aí. Só que aí você está criando uma regra mais complicada, porque daí, quando você põe devem estar, você se aplica a todos eles. Se essa coletânea for de dez artigos, por exemplo, todos eles devem estar submetidos. Quando na nossa regra para depósito, basta um. Entendi, sim. Então, essa é a intenção mesmo. Problema e mais confusão, talvez assim, então, deixa claro. Quem já publicou, ok, já vai estar cumprido lá em cima, mas quem não publicou ainda, basta ter submetido um. Dessa coletânea de N artigos que a gente não sabe quantos são. Fazemos pelo menos dois. Um dos artigos deve ser submetido, então... Mas lá em cima ela já está, como se... Deixa eu voltar na regra lá em cima. Lá já tem obrigatoriamente o DMT. Qual? Não tem não, acho. Não é aquele que ele tem que fazer se... Não precisa ser necessariamente um outro artigo. Não precisa ser necessariamente, pode ser um outro. Por exemplo, muitos alunos vão publicando trabalhos relativos a tese, mas que fazem parte de disciplinas, por exemplo, a revisão de literatura, alguma coisa ali, e já pode contar isso aí. Então, a intenção dessa frase, deixa eu ver se eu entendi, é que ele não é obrigado a submeter, menos ainda está aprovado, menos ainda... Exato. Não é obrigado. Poderia colocar coletânea de artigos sem ter submetido nenhum. sim, porque essa, inclusive, era a ideia original, é apenas para facilitar para depois fazer a publicação, porque numa banca vão vir potencialmente muitas contribuições, e a pessoa pode querer deixar para fazer realmente uma submissão ali do principal resultado depois de ouvir essa crítica ou até incorporar e chamar outros autores. Então, é nesse sentido, não é obrigatório, mas é obrigatório pelo menos submeter um artigo relacionado à tese. Não necessariamente a um deles. Não necessariamente a um desses, pode ser um outro que ele fez de revisão, mas que não entrou aí no final, ou de um resultado parcial que ele já publicou, mas que não está aí. Eu entendi essa fala, é que se a pessoa tiver algum artigo que ela já submeteu em algum lugar, ela ainda pode utilizar ele e ele comprar e entregar a tese. Eu acho que é só para salvar a pessoa de um... Nossa, se eu submeti em algum lugar não posso usar esse artigo. Eu acho que isso aí só está justificando. não tem problema. Ele já está em algum local para avaliação, ou já está publicado, aceita a publicação. Eu pesquisei vários programas aí nessa reunião do Crádio. Na verdade, desde quando fez aquela volta lá do seu... do seu regulamento, aquilo me deixou intrigada. E sempre que eu conversava com alguém, porque veio uma resposta com relação a essa história de ineditismo. E eu fiquei um pouco confusa com aquela resposta. E aí eu fui pesquisar. farmácia, pesquisei por sua orientação. E aí eu fui entendendo que o ineditismo não é o artigo. É a tese. É como você fez o teu objetivo principal e aí você está dividindo isso talvez em dois, três artigos. E aí como você amarra tudo isso é que é o ineditismo. Isso, mas então precisa ter essa amarração. Essa é a nossa preocupação. Por isso que nós colocamos lá. e além disso, além de ter essa amarração, a gente tem que tomar o cuidado dos direitos autorais que também nós seguimos na mesma redação de algum programa que a gente olhou, que são os autores que têm que cuidar disso. Porque às vezes publica numa revista que não permite que utiliza isso como parte de tese. Então eles têm que cuidar disso. Porque é muito complexo. Inclusive é uma iniciativa do aluno pedir para não deixar uma tese se não me engano a gente tem que pedir por dois anos e depois mais dois anos. Isso, pode pedir até por... E lá não está aprovando mais o pessoal pro Jair. Quando alguém pede depois que entregou não aprova mais. É, teve aquele caso que foi super difícil aprovar e... Foi aprovado e depois daquele nenhum mais foi aprovado. Então, os que pediram... O aluno tem que se organizar. Então não faça a publicação antes. Por isso que a gente colocou o POV. Se está com esse receio defende logo a tese e aí depois você faz as publicações sem esse receio do direito autoral. Porque quando a gente publica a gente cede o direito autoral para a revista. Não é nosso mais. Então, acho que a única questão que ficou aqui foi essa história dos copos, né? A gente... Não, na verdade para a CCP isso está bem resolvido, né? Nós já discutimos bastante e chegamos à conclusão que o JCR é um indicador mais forte e mais valorizado pela CAPES e que é abrangente o suficiente para pegar a interdisciplinaridade, né? Porque se colocar, por exemplo, ABS fica muita gente de fora. Se colocar o primeiro quartil... É igual. É igual? Não fiz esse estudo. Eu não sei. Se é igualmente, se é um ou dois quartis, o que a gente faria? JCR é alto? Depende da AVA. Bom, é. Não tem jeito da AVA. Ah, eu acho que na economia é diferente. é bem mais baixo que na economia. Bom, também, não é que o artigo vai ter que estar publicado com isso, né? Ele pode não estar publicado. É só para os artigos... Exatamente, é. Pensando bem, não vai fazendo ele perder. A gente só quer, assim, facilitar, mas também não criar problemas. E se publicar, que seja bom para o programa, então. Que seja um artigo de impacto. Que a gente nem está pedindo alto impacto, hein? Já está sendo meio, nem é mais alto impacto. É, né? Porque a gente viu aí o crescimento de várias revistas. Revistas que tinham um de fator de impacto, agora tem cinco. Tem algumas que já tem mais de dez. Então, esse fator que a gente está pedindo é pequeno. Eu estou sem noção. O que é? O que é? Ah, é benchmarking, por exemplo. Agora era um e pouco. Agora é cinco. É. Aquela gente marca é cinco? Ah, é cinco. Nós publicamos algumas revisões lá, né? Sem muita pretensão. De repente, virou cinco. Elas viraram a um. Porque hoje, a regra da CAPES, se eu não me engano, é 2.4, né? 2.5, para cima é a um. De J.C. Tem mais alguma questão? Os demais membros? João Lucas, leu? Vocês passaram. Ah, João. Isso aqui é importante vocês verem, viu? Quando outros representam. Não, mas foi de vocês. Olha, os representantes dos alunos, como eu disse, participaram bastante. Então, eu destaco aí a participação da Adriana Fiorani, que, inclusive, pelo que eu entendi, está fazendo já em formato. Aguardando ansiosamente aí. E o Lucas Estopo, né? Então, os dois trabalharam bastante na redação. Então, não sei se eles chegaram a ficar consultando os alunos, mas, como representantes, eles participaram muito aí dessa redação. Só fazer um comentário aqui para os membros, que esse item C aqui do... de orientadores externos, vai entrar no assunto da pauta suplementar, que hoje está ser bolsita em produtividade. E aí a gente, só para adiantar, e aí essa mudança, inclusive, eu acho que ela nos faz enxergar melhor essa questão da internacionalização. Exato. Bom, podemos... Ele fica, você entra lá no... Você clica lá, ele vai falar. Ele fica no item ali, você consegue visualizar ele. Qualquer coisa dá... É, dá para baixar tudo que tiver lá. Tem que acessar a pauta pelo Globinho, não pelo PDF. E aí ele fica com hiperlink. É, aí você clica, já aparece. Podemos caminhar para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, e abstenções? Então, aprovado. Vamos lá, então. Agora, PPG, e tem 1.4... Eu pulei, não, desculpa. Desculpa, é 1.3, né? Isso. Do PPGCC. Primeiro é o requerimento de credenciamento do professor Ricardo Rocha de Azevedo, como responsável da disciplina análise qualitativa. Já tem um parecer favorável do professor Botelho. O professor entrou esse ano no programa e aí está credenciando nessa disciplina que já existia e continua também com o professor Marcelo Pagliaruz, mas ele tem uma grande experiência, inclusive, tem um ministrado aí, né? Você deve ter visto que ele faz o IQU, porque ele era docente do programa de contabilidade de lá, e ministrava na disciplina aí que era praticamente o que foi de conteúdo. Podemos voltar junto com o próximo item? O próximo item é o horário. Obrigado. 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 Tá tudo certo? Não, tá tranquilo. Mantém mais ou menos a loja que a gente vem sempre fazendo. Conseguimos fazer sem sobreposição de disciplina. Então tem oferta aí uma grande quantidade de oferta. Vamos ver se vai ter aumento para tudo isso. Bom, então algum comentário? Podemos caminhar para a votação? Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Uma abstenção. aprovados os dois itens. Item 1 e item 2. Item 1.3. Agora sim, o programa de pós-graduação e economia. A gente tem dois requerimentos de trancamento. Primeiro do aluno Hamburgo Gomes de Carvalho Neto do curso de doutorado direto. Orientado do professor Luciano Macalaj. E o segundo da aluna Letícia de Santo Almeida também, doutorado direto. orientado pelo professor Márcio Laurini. Quer comentar alguma coisa do caso? Não, é o trancamento. O desligamento. Ah, desculpa, eu falei errado. É o trancamento. O caso mais delicado é o do desligamento, mas é uma aluna que já tinha trancado e aí terminou vencer o período de trancamento que ativou a matrícula dela automaticamente. Mas aí ela não está fazendo nenhuma matéria, enfim. O sistema simplesmente religou a aluna, mas ela não estava fazendo nada. e aí a gente entrou em contato com ela e aí pedindo que ela nos informasse o que ela pretendia fazer em relação ao curso e ela decidiu solicitar o desligamento. Mas já era uma aluna que não estava feita nas atividades. Obrigada, professor. E o desligamento, e o seu desligamento, né? E o trancamento? Esse é um caso de um aluno que ele é vinculado a um instituto federal, agora não me lembro de qual estado de C.H. Ah, lembrei. E ele pediu o afastamento para poder fazer o doutorado conosco, mas a instituição não liberou ainda. A gente diz que está em vias de... ou fez a solicitação, mas a gente sugeriu que me trancasse para que não ficasse queimando o prazo sem poder estar fazendo as atividades. Podemos? Algum comentário? Não? Podemos caminhar para a votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É o item 1.4, 1 e 2. Então, aprovado. O item 1.5, itens para a aprovação do INGOTA, agora do PPGAL. O primeiro é a proposta digital referente ao processo seletivo de doutorado e doutorado direto para ingressantes no terceiro trimestre de 2024. Foi aprovado a idade referente pela CCT e também pela CPG. Então, vai ser referendado aqui. ter algum comentário com relação a esse item, professora? Não, a gente está fazendo da mesma forma, eu acho que fazer as admissões online foi uma mudança muito boa, pelo menos uma coisa boa dessa pandemia foi a gente usar um pouco mais a tecnologia, né, que a gente consegue fazer entrevista com gente de longe. O único porém, eu acho que a gente está recebendo muito poucas inscrições e eu conversando com outros coordenadores, eu vejo que é meio que generalizado, daí a gente tem dois grandes problemas, a baixa procura e os problemas de saúde mental, né, isso todos os programas relatam nas reuniões de CAPES e tudo. Então, eu não sei se a gente pode pensar em alguma forma de comunicação diferenciada, não sei, a gente está recebendo poucos ingressantes e isso vai ser visto agora no próximo fim da pauta que são os aprovados, né, apenas dois. A gente faz três processos no ano, né, mas costumávamos ter talvez quatro, cinco por processo e agora são três por aí. Então, que dá um quase dez no ano, né, mas é uma preocupação nossa, né, nosso poder de atração, não sei se falta comunicação, se falta falar que as bolsas agora podem acumular, né, são estratégias, é isso. Mas em relação ao processo é semelhante a todos os outros. A gente pode votar em bloco, a gente vai para o próximo que é o resultado final. Isso, que aí são os dois ingressantes do segundo trimestre. ao comentário. Então, caminhando para a votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários que manifestem, abstenções. Então, aprovado por unanimidade o item 1.5 o item 1.7 do PTGE, que é o primeiro é o requerimento de prorrogação do aluno Lucas Tonon, do curso de mestrado, orientado pelo professor Daniel do Nines, pelo período de 45 dias. Essa é a da COVID? Não, professor. Esse pediu prorrogação e tinha uma solicitação de ar de referência por causa do prazo dele, né? Ah, lembrei. Esse caso, você quer explicar, professor? Uma solicitação de prorrogação de depósito e de dissertação, eu fiz questão de conversar com o aluno para entender um pouco melhor a demanda, então ele explica, no pedido tem explicação formal, mas eu fiz questão de ligar para entender um pouco melhor por que ele estava pedindo e eu até reforcei, então no pedido você explica bem isso para ficar bem fundamentado para a gente levar para a CCT e depois para a CPG. Então, é uma justificação técnica para o desenvolvimento do trabalho, de fato, na regulação da base de dados que é realmente uma atividade bem trabalhosa. Então, a avaliação da CCT que é uma justificativa suficientemente fundamentada, uma justificativa suficientemente, digamos, criada para fundamentar o pedido dele. E ele podia pedir até 90 dias, ele pediu 45, então não significa que ele está com a CP encaminhada, o próprio parecer do orientador do qual desejamos. Então, no ponto de vista da CCT, não temos objeções a suficientemente. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, acho que as pessoas fiquem, né? Então, podemos caminhar para a provocação. As favoráveis permanecem com listão, os contrários se manifestam, abstenções, aprovado por unanimidade. Bom, agora a gente entra no item 1.8, que nós temos a aprovação, sugestão de comissões julgadoras. Posso fazer em bloco? Então, a primeira é do aluno Alberto Márcio Selly Júnior, orientado do professor Daniel. Giovanni Vitor Paz, orientado pelo professor Luciano Acabaschi. Só um adendo aqui, a gente sempre aprova a de referendo para autorizar, para acelerar mesmo, tá? Então, tanto na CPG, nesse caso, foi aprovado na CCT, mas na CPG foi a de referendo. O próximo do Luciano Salomão, orientado é o professor Márcio Laurini, também ade referendo pela CPG e aprovado pela CCT. Próximo do Pedro Henrique Gonçalves Laje, orientado do professor Bruno César Ledo, aprovado pela CCT e ade referendo pela CCT. Do Juan Cursino Tomé, orientado do professor Sérgio Sakurai, também aprovado pela CCT e ade referendo pela CCTG. Tiago Oliveira Motta, orientado pelo professor Márcio Laurini, aprovado pela CCT e pela CCTG. O Juliano Moraes Gale, orientado pelo professor Fábio Augusto Gomes, e o Lucas Negregos de Oliveira, orientado pelo professor Gerson Gerson de Oliveira, e o professor foi alterada e aprovada a ade referendo pela CCT. É isso mesmo? É, eu estou com o Delizinho aqui, professora, peraí, está com o Juliano, e agora o do Lucas, né? Agora o Lucas. É, o do Lucas a gente aceita a conferência, né, professora, e ele, o professor Fernando, ele está numa disciplina do PPGE, então a gente não consegue cadastrar ele, né, porque é como se ele tivesse um vínculo, ele conta como um membro do programa, né, e a gente a hora que reparamos nisso, avisando a Selma, eles despacharam, aprovou a ade referendo, então, então, aqui não vai ser ade referendo. Aqui não, aqui vai ser a aprovação porque foi um ade da CPC, né? Você pode voltar na organização do Juan? Volto, professor, volto. O Juan foi o anterior, só localiza. O Juan foi o 6. Isso. Mariana, nesse suplente, Tiago, ou Bruno de Paula Rocha, ele infelizmente faleceu segunda-feira. Ah, nossa. E aí, imagino que seja necessário indicar um outro suplente. Bom, na verdade, tem mais dois, eu não sei se, não sei qual a providência. Assim, a gente já, eu já convidei com os dois titulares, está tudo certo, tá, são os titulares que vão participar, mas, em todo caso, acho que é melhor eu botar do que... Não, é, acho que já poderia indicar um outro membro e a CPG aprova com o quadro... Bom, você também nunca... Pode indicar um outro membro? Nunca vi... Pode. Isso, não sei o que você acha. uma sugestão de... Você é orientador, né? Pode colocar... Pode colocar o Marcos na tabuma da ESP, ele já está na banca de qualificação do TRIP, então, já está cadastrado no sistema. Marcos e a nada na tabuma. ESP e a FG. na banca do Filipe também, professor? É, na do Filipe ele... Já está. É, já está. Isso, é, só para depois a gente... Depois, se você precisar de algum detalhe, você me fala, Tiago. está cadastrado no sistema, já está. Bom, então, é, a gente pode aprovar do 1 ao 4, em bloco, aí essa quinta, acho que a gente prova separada, porque essa não dá? É, isso, é, acho que... Então, a gente vai fazer de 1 ao 4 a votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, tipo, professor, desculpa, a gente pode fazer do 1 ao 4, o 6, o 6 e o 7, né? Então, tá bom, desculpa, vamos voltar. Aliás, tem algum comentário, alguma coisa a mais? Não? Vamos voltando aqui. Então, é do 1 ao 4, e depois, o 6 e o 7. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, estão todos aprovados por unanimidade. do 1 ao 4, depois o 6 e o 7. O 5, a gente está incluindo um membro novo, né, em função dessa, do professor que tem que falecer, então, a gente faz isso aqui na CPG, e ainda bem que temos orientador aqui, né? tem um referendamento com alteração, né? Depois eu vejo o termo. Depois eu vejo. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, o 5º está aprovado como alteração. Certo. E o 8, que, na verdade, a gente está referendando, né? a gente teve, até agora, todos eram referendamentos, inclusive esse, né, que a gente está referendando, mas teve que alterar. E o 8, na verdade, a gente está fazendo a primeira vez, né? Porque ele foi adreferendo pela CCP e aqui vai ser na reunião. Então, o Lucas Nogueiro com o professor Jefferson, porque teve essa mudança aí adreferendo. Algum comentário desse? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado também. Agora a gente pode ir para o item 1, ponto 9, né? É... Referendo de homologação, também já foi feito, né, passada anteriormente por conta, para acelerar, né, o caso. O primeiro é do Emerson Nogueira Salles, orientado pelo professor Claudio Miranda. É... Todos aprovados, por unanimidade. Isso. O aluno Bruno José Canassa, orientado pelo professor Carlos Ponacim. Tá bom? Já. Tá? É isso? É isso. Também aprovado por unanimidade. Fernanda Massarotto Tândaro, orientada do professor Fabiano Guasti Lima, também aprovado por unanimidade. E... O Samuel Levi Alves Cruz, orientado do professor Fernando Antônio Marlos, também aprovado por unanimidade. comentário? Algum comentário? Podemos votar em bloco? Os contrários se manifestem, os favoritos permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Itens para aprovação em bloco, provocação de prazo, aprovado pela CCP. Esse é o requerimento da aluna Lorena Santana Nascimento, do curso de mestrado do VPEGAL, orientada pelo professor Alexandre Dias, foi aprovado pela CCP, 2 de maio. Esse é por Covid. Essa é Covid. Esse foi de quanto tempo? 90 dias. 90 dias. Algum comentário? Vamos... Podemos caminhar com votação? Os favoritos permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E agora a gente entra na pauta suplementar. Esqueci de perguntar para vocês no começo. Poder incluir? Posso tudo bem, pessoal? Vocês aceitam incluir a pauta suplementar? Tranquilo? Então, seguimos aqui. O primeiro é a requerimento da professora Lara, Liboni, para credencialmente como orientadora externa do doutorado. O parecer foi favorável pela professora Perla. Esse também, o Thiago percebeu um problema no parecer, no número do regulamento, né? O número que aparece lá é de um regulamento que foi revogado. Porém, os critérios... É esse aí que foi revogado. Ele foi no regulamento, se não me engano, em dezembro de 2021, né? Porém, os critérios estavam certos. Eles estão atualizados. Os critérios conforme o último regulamento. Então, teve um erro aí nessa parte. Foi percebido. Agradeço o Thiago mais uma vez pela atenção dele de perceber isso. Então, o que que tem de diferente aqui, né? Acho que aquela história da mudança do regulamento... Por isso que eu falei para que a gente ia ter que lembrar disso depois. No regulamento antigo, pedia para ser credenciado ter bolsa produtividade. Porém, talvez naquele momento, né? Foi o que a professora Janaina falou. Fazia sentido, porque precisava aumentar o número de bolsas da produtividade. E agora a gente criou uma barreira no regulamento para trazer alguém do exterior, por exemplo, né? Então, a professora sugeriu, ela explicou isso. E a Perla considerou esse aspecto no parecer dela. Então, realmente teria esse problema, mas é uma coisa para a gente votar aqui dentro da CPG. Da minha parte, eu acho que foi uma coisa que não foi pensada realmente lá atrás. E agora a gente percebe que faz diferente, né? Se a gente quiser pegar um ex-aluno nosso que trabalha fora do Brasil, ele não vai ter uma bolsa produtividade. Então, ele não faria parte, ele não poderia dar aula aqui. Então, seria uma... Então, hoje o regulamento resolveu isso, né? Por isso que eu toquei nesse assunto lá, né? Que resolveu esse problema. Então, é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Ah, eu quero só dar mais algumas explicações. Primeiro, o Thiago foi muito atento, né? Em perceber aquela questão. Mas, eu falei para ele, esse é um problema que está aí faz quase quatro anos. Por quê? Quando a gente... Vocês perceberam, o nosso regulamento é 20 e depois é 21. Teve só um ano. Na verdade, eu não sei se foi erro. A gente fez uma correção. Eu não lembro se alguma palavra que foi corrigida era uma coisa pequena. E ao invés de constar como uma correção, foi feita uma nova publicação do edital. Então, a redação é idêntica. Sei lá, em mais de 90% aí do texto. Então, essa parte do credenciamento permanece idêntica. E aí, a gente nunca percebeu, né? Que estava com esse problema. Então, eu já alertei a Denise. E aí, para esse caso específico, a gente fez a correção no próprio ofício, né? Colocando no ar, se trata, então, do regulamento tal, tal, tal. Isso. Para quem não tem dúvida. Mas, né? São idênticas as redações. O problema mesmo seria com o que a Silvia falou. As duas redações, de 20 e 21, falam da questão da produtividade. Que a gente resolve agora. A gente pode considerar isso ou como uma regra transitória aí. Mas, também, só o que eu queria complementar. A Lara tinha a Bolsa Produtividade, quando ela foi para o Canadá. Então, ela foi suspensa justamente por estar no exterior. Então, e com a saída dela da USP, ela perde o vínculo e perde a Bolsa. Então, na verdade, ela teria esse cumprimento, né? Se ela estivesse indo no Brasil. Então, fica uma coisa meio, né? Correndo atrás do rabo e nunca pega, porque tem sempre alguma coisa de fora ali. Mas, eu acho que com essa nova redação, a gente resolve isso. Porque ela tem os projetos financiados no exterior. E tem um elevado índice H, que eu faço uma correção. Acho que a Perla menciona o índice que ela viu no Lattes. Mas, a Lara não atualiza Lattes faz tempo. O índice dela, se não me engano, é 14. Se não me engano, é maior do departamento. Então, realmente, cumpre todos os quesitos. É isso que eu quero dizer. E a gente resolve mais um pepino do Minter, né? Que a gente acha que terminou. E acabei de receber um e-mail do Paulo aqui, mas já estamos resolvendo também. Um bracinho lá do que ficou pra fora, mas já está resolvendo. É isso. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar se agora, então, eu diria que todas as externas não precisam ter boa produtividade. Na verdade, a nova redação é que nós temos em 2021, sim. Eu acho que em 2020, eu acho que isso não aparecia não, Janaína. Aparecia. Aparecia. Aparecia? Bom, não sei. Dá uma confirmada lá. Porque agora eu não lembro exatamente o que mudou. Tinha um para o outro. Não tinha, não. Eu olhei. Os formulários eram iguais. Não, na verdade, o formulário, alguém, do jeito que está a redação hoje, ela, tirando o número, a redação está com os critérios de 2021. Eu conferi isso. Não é isso, Tiago? É, a resolução está com os critérios atualizados. É, colocou a resolução antiga, mas com o critério da resolução nova. Isso, tá. Então, a Perla fez o parecer considerando os critérios novos. Isso, correto. Não, esses novos, na verdade, são velhos. São os atuais. É, na verdade. Eles são de 2021. São os atuais. É, verdade. São os atuais. Mas, quando você entrou, era 2020, não precisava de produtividade. É, hein, Marina? Precisa falar que foi por causa da Marina que a gente mudou isso aí. É, e foi isso. Então, a Marina entrou, aí viram que estava essa brecha, e veio um monte de pedidos, aí nós colocamos a Bolsa Produtividade. Eu não estou falando disso porque tem um João website que teria interesse em entrar. Na próxima regra... Espera só publicar. É só publicar. Que agora vai lá para a PRPG e provavelmente vai voltar. Eu acho que o Marcelo aí fez uma profecia. Pode ser que eles retornem falando. E aí a gente vai ter que ajustar. Então, não é uma coisa imediata. Ainda podem ter alguns meses aí até isso entrar em vigor mesmo. Sim, é isso que eu estou querendo entender. Então, vai mudar o retornamento novamente para não precisar de Bolsa Produtividade. É, para quem atua no exterior. Que pode ser o caso do juiz. Isso. É, isso resolveria vários... É necessário ter financiamento desse tipo. Eu acho que no novo tem alguma coisa de pesquisa. É, alguma coisa assim. Tem duas ou três coisas lá que está colocado. Mas, enfim. Alguma dúvida? Em si, podemos caminhar para a votação. Então, favoráveis permaneçam como estão. E contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado. O item 2.2. É a alteração do horário da disciplina abordagem DSGE. Do ciclo de negócios. Iniciada pela professora Roseli. Acho que não tem... Parece que tem um aluno que concordou, né? Isso. Só tem um. Só tem um concordou? Desculpa, viu, professor. Falha a minha não entrar na pauta. Então... Podemos votar em bloco? Acho que sim, né? Não, vamos passar um por um aqui. Então, vamos fazer a votação desse? Os contrários se manifestem. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovada em item 2.2. O item 2.3 é o recredenciamento da disciplina 5066 do RAD. Processo científico. Programa de pesquisa a partir da exploração de base de dados. Para oferecimento da modalidade não presencial. Então, é uma disciplina que já existia, né? Existia. E aí, ela foi recredenciada. Tem um parecer favorável do professor Evandro. E aprovado na CICP. Lembrando que as disciplinas não presenciais, aproveitando o João Lucas aqui e o Juan, que tem um limite, né? De 40%. Então, fiquem atentos. Porque vocês até podem passar, mas depois isso não vai ser... O que é que você consegue? Alexandre Salgado e a sua perna, né? Isso. Agora é a perna. Será que não é bom fazer um comunicado para os alunos? Porque eu vi que chegou para os docentes, não foi? Dessa limitação dos créditos. Mas quem tem que controlar isso mesmo são os alunos. Só com receio. Talvez seja oferecido esse ano. Não apareceu ainda no horário, porque a perna, ela vai ter que ministrar sozinha, porque o salgado está no exterior. Mesmo sendo online, ele não pode. Já teve aí uma orientação do RH, porque ele está passado, né? Então, ela não sabe se ela vai ministrar sozinha, por isso que não apareceu ainda no horário. Mas é importante que os alunos saibam dessa limitação, porque com essa, acho que é a terceira, né? Que a gente tem online. Eu tenho muita convicção de que isso foi passado sim. É, vamos dizer. Nós fizemos, mas como agora se aproxima de um período do segundo semestre, vai abrir turma, matrícula, a gente pode ir novamente, professora. Mas a gente tem que ser... Para o pessoal de sistemas, sei lá, fazer um alerta, uma contagem, quando o aluno atingir, será que é possível fazer isso? Aparece. Está na ficha de aluno, viu, professora? Eles atualizaram. Ah, que bom. Ah, então está bom. Só a preocupação, né? Então, quem percebeu na defesa que está faltando... É, porque se chega no final, ele vai entregar. Ah, e o fato... É, mas... Desisteiro, né? Bom, acho que o Juan quer falar. O Juan levantou a mão, professora. O Juan. Ah, Juan. Pode falar, Juan. Só para confirmar, realmente recebemos esse e-mail, né? Falando do limite das aulas não presenciais, né? Ah, obrigado. Obrigado, Juan. Bom, acho que a gente pode fazer em bloco, né? Próximo item é a sugestão de alteração no formulário de pré-seleção ao aprendo CAPS. Então, uma sugestão... Foi do professor Boteiro? Isso. Você pode ir. É, todo ano a gente recebe a solicitação da CAPS para fazer a seleção do melhor tese para encaminhar o prêmio CAPS de tênis. E aí, na comissão desse ano, até o professor Ricardo, a gente fez comissão na própria CCP, porque ninguém estava orientado ali com conflito de interesse. E aí foi sugestão para facilitar o trabalho das comissões, porque tem que ser feita uma comissão, precisa ter quatro votos, não sei o quê, que já naquele formulário que vai junto para a defesa, que tem lá a pergunta, se indica ou não o prêmio, tem uma justificativa textual, que já fosse colocado os critérios do próprio edital da CAPS para facilitar os membros da banca a indicarem, porque normalmente foi uma indicação extremamente enérica, teve contribuição, ponto. E aí a gente solicitou, falou, olha, mandamos lá para o Thiago, a Rose mandou, né? Não poderia colocar essa tabelinha já naquele formulário que a banca dá essa indicação. Aí o pessoal falou, olha, pode, mas aí talvez fosse interessante mudar o formulário para que ele seja o mesmo para todos os demais. E aí a sugestão do Thiago, que eu agradeço, acho que faz sentido, é trazer para cá para que seja um procedimento padrão para os três programas. É isso. Obrigada, Marcela, super bacana essa sugestão sua, porque eu já participei de bancas e isso não ficava muito claro, sabe? É, e às vezes o próprio pessoal da banca fala, mas qual que é o critério, o que vocês consideram, não sei, como esse é o edital da CAPS é o mesmo para todo mundo, na verdade, assim, não pede para alterar a forma, né? Vai indicar sim ou não, tem o campo lá da indicativa, só seria adicionar essa tabelinha aí para também facilitar eles a dar uma pontuação e uma ajuda até na decisão. O senhor Lejana levantou a mão. Ah, eu levantei para falar aqui, na verdade, eu vou pegar o... Porque, na verdade, a gente tem uma diversidade muito grande de pesquisas, tanto de métodos quanto de temas, quanto de extensão, pesquisas de 300 páginas, pesquisas de 100, que são igualmente boas. Então, é muito... Sempre foi muito difícil a gente julgar esses critérios subjetivos e a gente foca apenas nesse seu item 6. A gente faz uma... A gente considera, claro, tudo o que o aluno defende lá, mas na hora de fazer o ranqueamento, pesa demais a pontuação que a gente usa quales mesmo. É assim que a gente tem feito. Mas vocês não pedem para a banca a indicação? Sim, só vão para a CCP os trabalhos indicados pela banca. Aí nós enviamos aos alunos, eles devolvem com as instruções, a gente faz a avaliação e acaba invariavelmente ganhando aquele que conseguiu publicar em um jornal de mais peso ou uma quantidade maior. Então, se haveria problema adicionar esse quadro na... Teria. Os itens de 1 a 4... Não. Os itens de 1 a 3, como é que a gente pode julgar uma metodologia? Tem que sentir detalhamento, pertinência... Não sei. Mas isso vai para a banca da defesa de tese. Galera. Então, para a banca preencher, só isso. hoje eles preenchem sim ou não e dão uma justificativa. Exato. Mas é o que eles podem fazer ali. Talvez eles possam avaliar de 1 a 5, mas os 6 não. Do momento da defesa até o momento de chamar, se passam alguns meses e aí podem ter algumas publicações. E os 6 não têm como avaliar no momento da banca, da defesa. Os outros sim. Mas, da mesma forma, uma banca pode ser muito mais criteriosa do que outra em trabalhos equivalentes. A gente acaba avaliando só na CCP mesmo. Excluindo, né, os orientadores que estiverem lá. Difícil. É difícil isso. Como é que vocês fazem na economia? Ah, sim. Eu devolvi objetivamente a sua pergunta. Para nós, eu não veria como problema a inclusão dessa... Na banca. Não me parece causar grandes transtornos. Assim, nós não trabalhinha mais para a banca. Mas, parece... que leu, né, com atenção. Ah, sim. É que, assim, aí vai estar a característica de cada programa mesmo, né. O nosso, em particular, eu não teria grandes objeções quanto a isso. Ah, isso teria que discutir com a CCP. A princípio, a gente mantém o formulário atual mesmo. Mas, você enxerga o problema colocar esses critérios para os membros da banca. Porque ele pode dar a nota daquele momento. Depois, a próxima comissão vai avaliar. Mas, ele publicou... O critério 6, sim. O critério 6... O critério 6 pode ser avaliado de novo na CCP. Se é seu... Então, o critério 6 é avaliado pela CCP em conjunto, então, com o novo... Quem sabe? Relativo... Não, pode tirar. A única coisa que, assim, a gente não... Não, não. A gente tem, né, três pessoas ali que leram profundamente e vão fazer a sua avaliação, né. Melhor do que os membros da CCP. É, o nosso intuito de pedir para ter essa avaliação é justamente esse. Porque vem para a CCP e aí fica inviável ler três, quatro, cinco tese para... Isso, exato. É isso que a gente considera. Vocês podem, talvez, encaminhar e a gente discute isso na próxima CCP. A CIG encaminha para a gente. É, é bom, a gente. Pode ser? Pode ser mesmo, tá? Eu posso esclarecer uma dúvida. Já resolve, já resolve aí a contabilidade. Vocês já mudam para vocês, mas aí a gente ali se faz sentido mudar. Não, a gente pode esperar. Não é uma coisa urgente, não. É só para ter mais subsídio para tomar decisão. Cada ideia... Isso, não é uma alternativa. A gente já pode levar para a CCP e esse direcionamento na próxima CPG. A ideia é que cada membro atribua uma pontuação ou a banca vai chegar a um consenso? Por exemplo? Eu acho que é mais fácil para o consenso, porque a CIG chama só, né? Tá. Quanto mais padrão, para mais um trabalho. Mais um trabalhinho ali para a banca, mas depois vai facilitar o trabalho de vocês. Não, a ideia é justamente essa, porque hoje a banca simplesmente diz sim ou não, não tem muito critério e aí fica naquela história que pede-se uma jurificativa por escrito, se for sim, que venha uma jurificativa extremamente genérica. Então, não é tirar o processo da CCP ou da comissão por área indicada, mas trazer mais elementos. Concordo, se vocês acharem que o sexto item não daria para avaliar ali no momento da banca, podemos tirar, mas acho que talvez o caso passasse assim. Leva o critério para as CCP's e aí até o comprometo a levar de volta também na contabilidade aí para ver se acha, porque a gente também não tinha observado isso, né? O sexto item fica melhor a avaliação posterior. E aí a gente traz depois e fala, ó, é viável ou não é viável daqui e ali ou põe ou não põe nada, mas o encaminhamento foi só para facilitar a vida do serviço de pós para ter uma ficha igual para o todo mundo. Obrigado, professor. Todos de acordo? Vamos voltar a isso? Não, então, o encaminhamento acho que é esse, né? Então, deixa o encaminhamento para... Eu encaminho para a CCP's, né? Não, tá bom. Discussão. É... Programa 2.5, né? Acho que é professor... Pode falar, professora. Ah, não, foi o Juan, perdão. Juan? Só uma dúvida que eu tenho sobre essa seleção do prêmio Tese, né, da CAPS. No último item, quando ele diz reflexo de artigo publicado, o pessoal do CAPS vão verificar quantos artigos são gerados por essa tese? É isso? Eu acho que eles não fazem a verificação. Eu acho que eles assumem que isso foi verificado pelo programa e vai para lá, mas eu nunca participei das comissões que avaliam isso na CAPS, porque é por área lá. Ah, então, o pessoal da própria Fé informa essa quantitativa, é isso? É. Isso é para o Brasil todo. Todo programa seleciona o seu e manda para a CAPS. Aí a CAPS vai selecionar o melhor por área e premiar. Aí tem o prêmio do melhor, os meninos são honrosa, alguma coisa assim. Então, esse último item que informa é o próprio programa, então, né? Isso. Pronto, obrigado. O programa usa algum critério para selecionar. Para selecionar. Porque, assim, o programa não manda essas pontuações. O programa manda a melhor tese é essa. Tá? Faz uma AP e fala a melhor tese é essa por conta disso, disso. mas no edital da CAPS eles pedem para que sejam selecionados baseados nesses critérios. Tá, entendi. Então, tá, entendi. Obrigado. É legal que esses critérios estão alinhados ao que a CAPS pede, né? É, porque aí eu acho que assim, se a gente manda alguma coisa que está alinhada nesses critérios que é, a chance de concorrer lá é maior. Bom, bom, o último item aqui, o 2.5, é o referendo da homologação da AP de defesa de tese do Rafael Crisostomo, orientado a professora Adriana Procopio, homologada de referendo pela CPG, aprovada por unanimidade também lá na boca. Podemos dar um comentário desses, podemos voltar em bloco aqui, a gente votou até o 2.3, Não, 2.3 também. Então, acho que só esse que nós não tínhamos votado ali, não. É isso, 2.4, tirou o 2.5. Então, tá, 2.5. Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Atenções, aprovado por unanimidade. Bom, chegamos ao fim, agora comunicados da presidência. A gente teve uma reunião dia 3 de maio no Teatro do Prédio da Medicina e era sobre as fusões dos PPGs, então vieram os presidentes, coordenadores de programas, e aí teve uma conversa da prorreitoria inicial, em que ele disse que hoje nós temos 234 programas e eles querem terminar a gestão deles com menos programas, não com mais. Ou seja, foi um recado de que a gente precisa melhorar o que a gente tem e que talvez não tenha mais espaço para crescer tanto assim, né. E aí, o segundo, uma segunda parte, o professor, porque ele estava lá, o Tiago também, que ele falou, ele foi mostrar que normalmente quando tem a fusão, fica a nota do, que tem a nota maior, né. E daí ele abriu esse apoema e começou a fazer alguns testes, né. Isso, emulou alguns casos. É, e, enfim, parece que a ferramenta entrega uma informação ali falando que vai melhorar com os indicadores da unidade. Não me pareceu que, assim, só em alguns casos talvez que eles vão indicar essa fusão, tá, não me pareceu que tem alguma coisa aqui na nossa unidade, né. Um argumento que o professor Marcelo Botelho levou é essa fusão, por exemplo, não estou dizendo que isso poderia acontecer, né, mas imagina que a gente fosse fazer a fusão com o programa da contabilidade, né. E hoje a gente tem os programas de pós associados aos departamentos, né. Isso seria um problema aqui, mas a nossa unidade seria um problema. E aí, então, eles comentaram que não era pra ser, né. Os programas de pós não eram pra ser... Mas também não deu solução. É, mas, enfim, essa foi uma situação levantada lá, mas, assim, é claro que isso não é pra todos os programas, mas que, sim, eles têm indicações. É, mas eles acharam claro que eles não forçariam que era pra ser voluntário dos programas fazer esse processo. É. E que essa autoavaliação talvez vai fazer uma sensibilização pra isso, caso seja necessário. Eu queria entender, Silvia, por que que eles têm essa meta de reduzir? Qual é o problema da gente ter um número elevado de cursos de pós? Vejo que é um problema se a gente tem um elevado número de pós com notas baixas, três e quatro. Então, eles podem fazer um trabalho intenso nos programas três e quatro. Mas, não vejo qual que é o problema da gente ter diversos cursos bem avaliados. Realmente, como o professor disse, a gestão é difícil gerenciar muitas pessoas, então, é melhor agrupar as linhas que fazem mais sentido e os professores por departamento. Então, não tem sentido nenhum na minha cabeça aqui querer juntar dois programas que são fortes. Só vai dar mais trabalho para fazer a gestão. Agora, os programas três e quatro, eu entendo, né, que talvez eles possam lhe forças, juntar os professores nas produtivas. Qual foi a justificativa que eles deram? Não, eu acho que teve um erro aí de interpretação. Eu não disse que ele falou que é um problema ter programas com notas altas. Não, mas ele quer reduzir a quantidade de programas. Mas, em nenhum momento ele disse que é um problema ter programas com notas altas. Não, é uma meta para a gestão diminuir. Então, por que ele usou a FEA aqui como exemplo se a gente só tem programa notas altas? Não, ele não usou a FEA como exemplo. Eu usei a FEA como exemplo. Porque eu quis mostrar que a gente tem essa questão de programas associados a departamentos. Mas ele não usou o exemplo da FEA. Eu que usei esse exemplo para explicar até por uma questão levantada pelo professor Bodeiro. Ele foi lá no microfone e colocou que isso ia ser uma complexidade de gestão. eles entendem que seria uma complexidade. Inclusive, alguém ali não é da medicina? Você lembra? Você comentou que eles tiraram os programas foi na medicina. Foi na medicina. Eu fui lá perguntar. A gente tem uma quantidade muito grande de programas. É, falei assim, na FEA eu tenho de professor que são alocados pela chefia do departamento. Financeiro que são alocados pelo conselho do departamento. de pessoal que a secretaria fica no departamento. Como é que eu vou tirar isso do departamento e fazer isso da unidade? Eu sei que na estrutura da USP foi criada transversal mas na prática na FEA não é. Eles me falaram é então precisa ver porque aqui na medicina tinha não sei quantos aí levou tudo ficou geral. Mas na FEA é diferente. Então é isso. mas eu acho que esse negócio não é pra gente. Não é. Mas na área da saúde tem alguns casos eu conversei com uma pessoa ela falou que ela fez os testes com a ferramenta do apoema e realmente ela entendeu que na unidade dela seria bom ter. Mas realmente ela falou a mesma coisa ela falou na prática isso vai ser muito difícil. Então os programas meio interinstitucionais tem aquele problema antigamente não sei se ainda tem o PROCAM que é um em termos de gestão isso realmente é muito importante. Não, eles até deram um exemplo não lembro que área que era era da Exalc não era? Era alguma coisa de agrária assim que tinha um programa que juntou Alimento juntou Exalc com Fazer com mais uma outra um programa de três cidades com três unidades diferentes. Bacana mas onde é que vai ser a secretaria desse negócio? E eles querendo regular aula online e tudo online com cidades diferentes então não dá muito para entender. Onde é no mesmo campus? Ok até faz não é mais? Certo eles não queriam separar então pedindo ajuda não acho que é o nosso caso não Eu não vi isso também para a gente não eu fiquei bem na dúvida se eu vi ou não uma reunião mas eu falei eu vou porque como eu estou fazendo essas auto avaliações eu acho que vai desdobrar dali alguma coisa mas eu também acho que não tem nada com o nosso caso não Eu não tenho licença para vocês eu preciso me retirar Tá Obrigada Obrigada Bom o segundo comunicado eu não sei se ontem eu tive uma banca de qualificação de um orientado e eu de manhã acho que teve uma outra banca também as primeiras no Zoom a gente está sem espaço para continuar armazenando aquelas bancas no Google Meet Você viu que veio um anúncio de um tera ontem aumentaram para um tera de rendida para um tera Aleluia Vai ter um limite antes era limitado agora tem um limite ainda que alto É mas falaram que se algum professor alguma conta precisar de valor justificar para eles eles vão dar mais É porque quando eu faço o Zoom agora ele já está me mandando mensagem a gente que não tem mais espaço É E eu nem estou gravando mesmo assim ele me manda mensagem O Meet professor? É desculpa o Meet o meu Meet já está assim Apareceu Eles só colocaram isso aí para todo mundo porque o meu tem espaço lá tem uns 30 giga lá e está dando essa mensagem Aqui apareceu também eu fiquei preocupado no começo Mas eu vi que gravou É Está dando essa mensagem para mim Até quando a gente vai mudar para o Zoom Então Por enquanto está mudando Agora com essa mudança pode ser que volta para o Meet Foi a recomendação da STI Por enquanto a STI pediu para fazer no Zoom E a gente também não vai gravar mais quando está o orientador e o orientado na sala É transmitir A gente não vai transmitir É transmitir A gravação a gente vai continuar fazendo só que pelo Zoom agora Porque daí no Zoom tem Não vai ter mais transmissão É a transmissão porque é daí que eu conversei com o Kleber e falei com a professora a questão da gente jogar com o regulamento o regimento Tem que ter a sessão pública da defesa da qualificação Então a partir do momento que tem o aluno e o orientador a sessão está sendo pública aqui na unidade Então não tem a necessidade de transmissão É a transmissão É a transmissão Mas a gravação não vai ficar só do colírio para o aluno Para o aluno só depois Que a gente fica Legal o tempo que facilita muito Todo mundo elogia E a reunião aqui que a gente ia voltar se ia transmissão Aí eu vou precisar Eu preciso dar uma entrevista do jornal Bom, o terceiro item é uma chamada do CNPq Programa de Mestrado Trabalho para Inovação Acho que todos receberam o e-mail Então é uma chamada pública Isso aqui É uma proposta por universidade É, quer dizer Então a PRPG A ProRitoria vai fazer uma pré-seleção Elas pediram para os programas enviarem aqueles que estão até 17 de maio que eles vão fazer uma pré-seleção para depois encaminhar uma proposta Mas a gente fez a divulgação Bom, e aí o item Posso pôr o item 4? Sim, por isso É uma circular dos critérios para credenciamento de disciplinas presenciais e não presenciais Quem deu aula na pandemia teve que preencher e tinha alguns critérios lá na época não era bem credenciamento era mudança que a gente fez todo mundo junto E aí agora parece que eles simplificaram um pouco colocaram só 5 itens essas de 2020 É, eu vou pegar vou abrir ela aqui só para vocês terem Então, na verdade a gente está com ficou mais simples agora para credenciamento de disciplinas e presenciais e não presenciais mas que a gente precisa ficar atento ali, por exemplo Essa era o anterior tá, professora? É, o anterior acho que tinha 8, 10 12 itens, né? 12 itens Até mais 12 itens, é E a nova? A nova eles condensaram alguns, né? Mas, ó ficou em 5 itens ali Então, o tipo de material a plataforma de comunicação isso para quando for online, né? Isso o pedido dela totalmente Forma da avaliação se vai ser presencial ou remoto os critérios de avaliação Ah, mas e esse que passou hoje aí da perla? Atendia, professora É, a gente no exterior que a gente teve a Caniela e Cristina contemplada orientada pelo professor João Papador e para uma universidade do Reino Unido Parabéns aí para a Caniela e sucesso aí na jornada dela Eu queria comentar só que só teve ela inscrita e a gente achou que bom, como sempre, né? Esses prazos são ridiculamente curtos Eles mandam tipo em maio para o aluno se inscrever em maio Então, a orientação que a gente tem dado para os alunos estejam sempre prontos Porque quando via o edital não vai dar tempo de mandar carta para alguém A vantagem agora que a gente percebeu a mudança na parte da proficiência, né? Que era exatamente o que pegava aí no caso da Taniely no último processo ela não entregou a documentação porque faltava isso E agora eles se flexibilizaram, né? A instituição pode dar uma carta e não precisa entregar o TOEFL Então, isso já achei que foi ótimo porque realmente era uma barreira inclusive financeira, né? Porque cada TOEFL que se fazia era quase mil reais Então, só isso e a gente achou que fosse ter mais inscrição Mas eu acho que foi por causa do prazo muito curto Então, para os alunos os representantes aí conversem com os alunos para estarem sempre aí com uma carta engatilhada porque quando vier se vier um próximo talvez tenha uma repescagem, né? Vai ser curtíssimo o prazo também É isso Parabéns para a Taniely que também conseguiu uma outra bolsa do CNPQ Oi? Oi, Luan Pode falar No caso, só teve uma da FEA mas são quantas vagas para a FEA no caso? Era uma vaga para cada programa cada programa faz a sua seleção Ah, entendi Então, no caso para esse edital tinha uma vaga para cada programa Isso Se a gente tivesse mais alunos podia ter mais uma vaga E a gente podia colocar também uma lista de como é que fala? Pessoa que está em lista de espera E aí, sobrando bolsas eles iam pegar essa lista de espera Mas nem isso a gente teve Então, a gente teve no PPGal só uma inscrição E acredito, então que nos outros programas nenhuma foi isso? Nenhuma Isso Mas é o prazo acredito que foi o prazo Tá, entendi Então, oficialmente era uma vaga para o programa se sobrar poderia ter dois então, no caso Por exemplo se tivesse mais um no programa de administração poderia ter conseguido Eventualmente sim Pronto Obrigado por esse crescimento E aí, nós vamos para o item 6 Eu já dei boas-vindas para os nossos representantes Sejam bem-vindos mais uma vez E o último é a questão do protocolo de adaptações pedagógicas Na última congregação a gente teve a iniciativa de marcar um treinamento para os tutores E parece que virão novas recomendações com relação a isso para a neurodiversidade para questões diversas que a gente tem Então é isso da minha parte Palavra aos membros Então, estamos encerrando aqui a nossa reunião Obrigada pela participação de todos Que é um ótimo resto de dia Até breve, pessoal